Muito boa tarde. Sejam bem-vindos a Nel Esportes Rádio. Sejam bem-vindos a final do Gauchão 2021. Eu sou Vinícius Alves e vou conduzir vocês nessa experiência futebolística na Nel Esportes Rádio. Comigo vai estar também o Vinícius Saja nos comentários e nas reportagens do Jonathan Machado. É dia de Grenal, é dia de decisão. Primeiro Grenal a ser disputado no estádio Beira Rio, onde as duas equipes vão se enfrentar para ver quem sai em vantagem para a próxima partida, que será disputada no domingo que vem. Eu já vou acionar o Vinícius Saja para perguntar para ele qual a expectativa. O que ele acha desse Grenal para a gente fazer esse bate-papo aqui nos minutos que antecedem a partida. Saja, boa tarde. E o que você acha desse jogo? Como é que chegam as duas equipes para essa partida? Boa tarde, Vini. Boa tarde, Jonathan. Boa tarde a todos que estão acompanhando a gente hoje. Um Grenal que, na minha opinião, acho que tem tudo para ser morno. Não espero um grande jogo. O Inter vem de uma derrota inesperada na Venezuela. Uma derrota que, talvez ali no papel, ninguém contasse com ela. E isso, talvez, possa motivar os jogadores do Internacional. Só que eu tenho um certo medo que essa motivação acabe virando pilha demais. E isso acabe levando um nervosismo, um excesso de força para os atletas dentro de campo. Do lado do Grêmio, o Grêmio chega no seu melhor momento possível. É o melhor Grêmio desde a saída do Renato. Então, eu acho que, tranquilo. Não dá para cravar o Grêmio como favorito, porque o Internacional joga em casa. E dentro do Beira-Rio, o Inter ainda não perdeu sobre o comando do Miguel Angel Ramírez. E vem aí de várias goleadas dentro do Beira-Rio. Mas, eu hoje, sinceramente, não espero um jogo de muitos gols. Eu acho que, se tivermos gols, vai ser ele, talvez, 1x0, 1x1, placar magro. Então, tá. Essas são as primeiras impressões do Vinícius Sádia sobre este Grenal. que vai ser disputado no Beira-Rio. O Grenal, que a gente acredita que seja morno, porque as equipes estão cansadas de jogos. E o Inter vende uma derrota importante para o Deportivo Tátira. Jonathan Machado, boa tarde. Vamos já de escalações. Ou, quem sabe, uma primeira impressão desse Grenal, Jonathan? Boa tarde. Boa tarde, Vinícius Alves. Boa tarde, Vinícius Sádia. Boa tarde ao pessoal que está ligado na nossa transmissão da Nel Esportes Rádio. O Grenal 431, aí, para a gente acabar conferindo. Então, galera, como disse o Sádio, o Inter vende uma derrota na Libertadores por 2x1 para o Deportivo Tátira, que com certeza não estava nos planos. E agora deixou todo embolado o Grupo B. Enquanto o Grêmio, não. Na Sul-Americana, já que foi eliminado a Libertadores para o Independiente Odel Valle, está na liderança da Copa Sul-Americana, deve preservar contra o Araguá. Mas vem com modificações, pois Thiago Santos sentiu na última partida. Não estará nem à disposição, nem na parte dos suplentes do banco de reservas, assim como o Rodrigues, que foi cortado por causa que, no final, tem que ter 22 jogadores relacionados. O Rodrigues era o 23º jogador ali, foi cortado da relação. O Internacional, por outro lado, não vai contar com o Patrick, o Rodrigo Moledo, o Bosquilha, o Paulo Guerreiro, o Heitor, o Danilo Fernandes, e colocou a opção o Nonato para sair jogando junto com o Maurício, jogando na ponta esquerda. Eu vou passar a escalação quanto quiser, meu chefe. Então vamos lá, Jonathan. Pode passar, então, a escalação. Primeiro, começando com o time na casa, a escalação do Colorado. Como é que vem o Inter para o primeiro jogo da final, Jonathan? O Inter vem com o número 12, Marcelo Lomba. Na lateral direita, Rodinei, ele que está sendo o garçom líder de assistências, junto com o 35, Zé Gabriel, 5, e o Victor Cuesta, e 20, na lateral esquerda, Moisés. Número 13, Rodrigo Dourado. O 8, Ederilton, o Edson. Número 33, Nonato, a opção de Miguel Angel Ramírez. Número 27, na ponta direita, Maurício. Na ponta esquerda, Palácio, com a 16. E 17, centralizado lá na frente, Thiago Galhardo, técnico Miguel Angel Ramírez. Esse é o time do Inter, escalado para o primeiro jogo da decisão. Os times já estão em campo, já estão no gramado, mas a gente vai agora com o Tricolor Gaúcho. Vamos passar para vocês a escalação do Grêmio. Como é que vem o Grêmio para o campo, Jonathan? O Grêmio vem com o número 24, o goleiro Breno. Número 13, Rafinha, na lateral direita, junto com Pedro Geronel, o zagueiro, junto com Rua, 44, e Diogo Barbosa, na lateral esquerda, com a 32. Na cúpula de bolança, temos Matheus Henrique, com a 7. E 16, nunca Silva, fazendo a função, tanto de Jean-Pierre, como de Darlan, que já foi de Benares, 8, 8, experiente, Michael. Número 33, na ponta direita, Luiz Fernando. Na ponta esquerda, Ferreirinha. E 29, ele, o homem granal, também da equipe Tricolor, Diego Souza. Camisa número 29, do técnico Thiago Manier. Então tá essa escalação do time do Grêmio, os dois times já escalados. Eu vou perguntar para o Vinícius, sai já rapidinho, sai já. A escolha do Nonato para jogar ali no meio-campo do Inter, né? Todo mundo esperava o Prachedes. E também a escolha do Maicon para substituir o Thiago Santos, né? Qual é a tua expectativa? O que tu acha? Foram boas escolhas? Do lado do Grêmio, foi a melhor escolha possível, né? O Thiago Santos vinha fazendo boas partidas, mas não está à disposição. O Maicon, o melhor nome para substituir o Thiago Santos do lado do Grêmio. Do lado do Inter, eu acho que a gente não pode cavar como a melhor opção, porque é muito dividido, né? Entre Nonato e Prachedes. Se a gente fizer uma pesquisa aí na torcida do Inter, talvez dê 50-50, né? Ou talvez tenha, a maioria ainda prefira o Prachedes. Eu acredito que para começar o jogo, o Nonato foi uma boa escolha também pelo lado do Internacional. Então tá, tá tudo armado já para começar a partida. Hábito da partida, quem é que apita o Grenal 4-3-1? O primeiro Grenal da decisão do Campeonato Gaúcho nessa temporada, Jonathan? O dono do apito é ele, que deveria estar no esporte errado, né? Deveria estar no UFC nesse momento, né? O Anderson Daronco, auxiliado por Lúcio Biersdorf-Flor e também André da Silva Bittencourt. O VAR é paranaense. Adriano Milskiewicz é o cara, o VAR da partida, que vai estar ligado em todas as emoções do Grenal, a ida do Campeonato Gaúcho. Finaleira! É isso aí, então vamos dar moral aqui para os nossos patrocinadores de sempre. A DacService Telecomunicações e Informática, Soluções e Centrais VoIP para comunicar você com o Novo Mundo. Ligue 3061-9797. Também Boleiro Treinado, siga no Instagram, arroba Boleiro Treinado. Entre em forma e vire um boleiro com arroba Boleiro Treinado. Lembrando que aos 35 do segundo tempo já pode votar no boleiro da partida. O craque Boleiro Treinado, o melhor em campo neste Grenal. Também a Rádio Stoner, a sua conexão com o mundo do rock. Acesse lá www.radiastoner.tk e curta o melhor do rock and roll. Também hoje nós estamos em rede para a Rádio Carioca Futebol e também para a Web Rádio Zona Sul do Rio Grande do Sul. Lá da terra do Saija. Lá a Rádio, a Web Rádio Zona Sul aqui do Rio Grande do Sul. Então, estamos sendo retransmitidos para lá também. E também a gente tem oferecimento de Águia Host, criação de sites e aplicativos. Atendimento em todo o Brasil. Entre em contato pelo fone 219-695-56075. Abraço para o Gabriel Rodrigues lá da Rádio Carioca que está fazendo essa retransmissão para nós aqui da Neosports Rádio. Vai começar, está tudo pronto. O árbitro já pediu um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid-19. Já temos, infelizmente, 434.715 mortos. Mas já temos 38.500.000 vacinados no Brasil. Daqui a pouco tudo vai passar. Mas enquanto não passa, a gente tem que se cuidar. A pita, o árbitro está valendo. Começa o Granal na Neosports Rádio. Começa o Granal 4-3-1. A bola está rolando. O Inter já vinha tentando descer pela intermediária de ataque, mas já foi roubada a bola. Bola com o Ferreirinha. Ferreirinha tocando para o Maicon. Maicon toca a bola mais na frente de novo com o Ferreirinha. Tentou passar pelo Ed entre as canetas. Acabou tomando uma chegada do Ed, mas a bola ficou com o Maicon. Maicon no campo defensivo vai tocando a bola com o Jeromel. Jeromel, capitão da equipe Tricolor, faz o domínio e toca para a Rafinha. Rafinha recebe a bola, toca mais à frente buscando o Luiz Fernando. A bola jogada explode em cima do Maurício. Sobra para Galhado. Galhado de calcanhar na linha de fundo. Chegou o Maurício. Chegou na frente, tomou a frente dele. O Maurício chegou junto com o Rafinha. Chega para fazer o corte, Luiz Fernando. É o primeiro escanteio. O primeiro escanteio é colorado, Jonathan. O primeiro escanteio é colorado. Uma chegada progredida do lado esquerdo. O terror que o Grêmio ultimamente vai tendo é justamente a bola aérea. E aí que é o ponto que o Inter quer chegar. Moisés vai para a cobrança do lado esquerdo. Por enquanto, 0x0 no Grenal aqui no Beira-Rio. 0x0 no Grenal. Tem o primeiro escanteio com um minuto de partido. Moisés está colocado por ali. Moisés vai fazer a cobrança. Toma uma pequena distância. Autorizado. Moisés suspendeu o pé na esquerda. Chuveirou para dentro. Passa por todo mundo. Não tira a zaga do Grêmio. Vai sobrando lá na direita com o Zé Gabriel. Zé Gabriel faz a proteção e deixa apenas a bola sair. Teve um desvio. É lateral para a equipe do Inter fazer a cobrança. É lateral para o Inter cobrar. O Rodinei está por ali. Toca atrás no campo defensivo com o Zé Gabriel. Zé Gabriel vai conduzindo a bola. Toca para Rodrigo Dourado. Rodrigo Dourado se coloca entre os zagueiros para fazer a movimentação. A bola agora chegando em Victor Cuesta. Victor Cuesta faz o domínio e devolve para Rodrigo Dourado. Rodrigo Dourado já entra entre os zagueiros novamente. O Grêmio não faz pressão no campo do Inter. Ele espera o Inter passar ao meio de campo. A bola volta para o Zé Gabriel. Agora o Grêmio sobe suas linhas. Já bota mais atrás. O Ferreirinha já dispara para fazer a marcação. Consegue tocar o Marcelo Lomba bem para o Rodrigo Dourado. E agora o Inter já tenta progredir. A bola com o Thiago Galhardo tentava o Nonato na frente e fez o corte. Juan já toca para Rafinha. Rafinha já devolve a bola para o Juan. Juan já toca mais na frente com o Matheus Henrique. Matheus Henrique já tem disparado pela esquerda. O jogo Barbosa é para ele, mas fez o corte Rodinei e consegue cortar a bola. Rodrigo Dourado toca mais atrás a bola para Victor Cuesta. Victor Cuesta já toca a bola atrás para o Marcelo Lombo. O Inter começa a trocar passes no seu campo defensivo. Mais atrás, próximo à bandeira de escanteio, no campo defensivo, está o Zé Gabriel. Despacha de pé direito. Fala, Jonathan. Se tu me permite, eu sei que eu não sou comentarista hoje da partida. Não, eu te permito. Mas eu queria fazer um pequeno comentário. A gente vê, a gente já tem visto com o Miguel Ramírez, mas a gente está começando a ver o que o Thiago Nunes propõe para a equipe do Grêmio. O Inter, que tem o estilo sempre de sair jogando lá com o goleiro, sempre acionando o Marcelo Lomba, saindo de trás. O Grêmio já não. O Grêmio, quando perde a bola, vai fazendo, vai numa ação ofensiva, ele já, com o Thiago Nunes, ele já tenta marcar em cima para tentar roubar a bola. E a gente vai ter duas estratégias interessantes para ver quem é que vai sair melhor. Olha, eu concordo com o Ságio quando eu disse que não espera um granal assim com muitos gols, um granal muito movimentado. Mas que, através dessas duas estratégias tão interessantes aí, pode resultar em boa, boa condição de jogo no Beira-Rio hoje. É bom a gente ficar esperto nas estratégias, ver como é que as duas equipes vão adotar. Tem uma falta ali na intermediária de ataque do Inter para fazer a movimentação. Acho que não foi marcada a falta, foi apenas lateral, mas chegou firme ali o Jeromel em cima do jogador Thiago Galhardo, né, Jonathan? Chegou, chegou sim. A falta foi cometida do lado esquerdo. Na verdade, ele não marcou a falta, mas seria uma, para mim, seria a falta. Mas o Lanzo foi cometido do lado esquerdo ali, próximo à área do Grêmio, mas já feita a cobrança ali, lateral, pelo Moisés. Já feita a cobrança, o Moisés toca para o Edenilson, para o Zé Gabriel. O Zé Gabriel toca para o Rodrigo Dourado. Ele se livra da marcação. Foi agarrado, foi agarrado pelo Diego Souza. Uma coisa meio infantil do Diego Souza ali no círculo central. Agarrou o Rodrigo Dourado, parando a partida. É falta para o Inter fazer a cobrança. Já movimentada. O Zé Gabriel toca a bola para o Rodrigo Dourado. O Rodrigo Dourado dentro do círculo central. Tenta passar, fica apertado. Toca a bola mais atrás para o Zé Gabriel. O Zé Gabriel despacha a bola para o lado direito. Consegue fazer. A bola acabou ficando com o Grêmio. Agora chega de novo no Edenilson. Edenilson tocando a bola para Palácios. Palácios tentou passar entre os zagueiros do Grêmio. Consegue fazer o corte. A bola está com o Lucas Silva. Passe errado, fica com o Cuesta. Cuesta se projetando à frente. O toque mais à frente ainda, tentando buscar o Maurício. Rafinha chega tranquilo ali e faz o corte. Tocando para Jeromel, que despacha de qualquer maneira a bola para o lado direito. Ainda Diego Souza tentando de cabeça. Victor Cuesta bota a bola para fora. É lateral. E aí agora já tem uma discussão do Diego Souza com a Gandula. O Diego Souza já se irritou ali com a Gandula, né, Jonathan? É, já se irritou bastante ali. E soltou vários elogios, né, para a Gandula, né? Mas não tem cinco minutos de jogo e já começa o Diego Souza assim, nesse nervosismo todo, né? Dá para ver que normalmente ele é mais controlado em algumas partidas assim. Mas não aconteceu nada demais. Continuou 0x0 persistindo o marcador na informação da XS Telecomunicações Informática. Rodinei chuta a bola para frente. Breno deixa o gol e vai lá fazer o corte. A bola volta no meio campo. Nonato, foca de cabeça. Agora o Thiago está completamente impedido. A bola sobrou. Dormiu. Nonato, o goleiro vai fazer. Olha ali, foi derrubado pelo Breno. Pode ser pênalti. O juiz não deu nada. Segue o jogo. Mas que lance estranho. Que lance estranho. A bola ainda jogada. E agora a pressão para cima do Daronco. A pressão para cima do Daronco porque pode ser pênalti para o Inter. Numa bobeada da defesa. O Nonato conseguiu chegar na bola. Driblou o Breno. Foi derrubado. O lance seguiu. O Jeromel acaba tocando na bola. O Galhardo atrapalha o Jeromel. Olha o lance completamente confuso, Jonathan. Falhou e falhou muito ali a zaga da equipe do Grêmio. E foi impressionante que foi justamente com o Jeromel. Na bola acabou. O Galhardo deixou ali porque já estava em posição de impedimento. E o Nonato se aproveitou ali do lance. O Nonato que a princípio foi derrubado pelo goleiro Breno. Que tentou sair na bola. Mas a princípio a gente vai ver o que o VAR vai marcar. Mas era uma boa chance do Inter poderia marcar. E tudo pode ser decidido aí com seis minutos de jogo, Vinícius Alves. É, e agora pelo jeito o Daronco não marcou absolutamente nada. Apenas mandou seguir o jogo. É lateral para o Grêmio fazer a cobrança. Não deu cartão, não deu impedimento, não deu pênalti. Não deu nada. Mandou apenas a bola seguir em lateral para o Diogo Barbosa fazer a movimentação pelo lance. Fala, Jonathan. Eu tinha olhado no outro ângulo ali que estava na câmera atrás do gol. Que a transmissão está passando para nós. Realmente, não parece ter pegado nas pernas do Nonato. Mas era oportunidade do Inter. Olha aí. Vem chegando o Grêmio. Cruzamento do lado esquerdo de ataque, Marcelo Lombagarra. Vinícius Saiga já começa a movimentar do Grenal. O Grenal já com uma primeira polêmica de um possível pênalti, possível impedimento. Mas o Daronco achou que não foi nada. Qual foi a tua impressão, Saiga? Eu concordo com o Daronco, Vinho. Pelo que eu vi ali, não consegui enxergar essa reclamação de pênalti do Internacional. Acho que o Breno não fez a falta no Nonato. O Nonato tanto que levanta depois e dá continuidade de jogado. Agora, só aproveitar que a gente falou do Nonato, da polêmica do pênalti. A escalação do Nonato pode ter sido justificada nesse lance. O Nonato pisou na área. É a segunda vez que o Nonato vai em uma jogada em profundidade. A primeira ele estava indo e acho que o Rafinha ou o Jeromel fez o corte. Então, em relação ao Prachegs, o Nonato tem sido um jogador que pisa mais na área. Pode estar se justificando aí a escalação do Nonato e não a do Prachegs. Exatamente. Agora o Edenilson acabou sofrendo a falta. Deu um lençol no Rafinha e sofreu a falta já cobrada pelo Inter. A bola está com o Victor Cuesta. Victor Cuesta no lado esquerdo recua a bola até o Marcelo Lomba. Temos 8 minutos e 20 de partida. Zero para o Inter, zero também para o Grêmio. O Grenal começa quente. O Grenal de algumas faltas, um Grenal mais disputado. A bola agora com o Rodrigo Dourado. O Rodrigo Dourado toca para o Nonato. Nonato mais atrás para o Zé Gabriel. Zé Gabriel tocando a bola. Agora mais à frente buscando o Edenilson. Se desprendeu o Edenilson pela intermediária. A chance é boa para o Inter. Tocou para o Nonato de novo. O Jeromel consegue fazer o corte. Maurício vem recuperar a bola. Faz a proteção ali. O Edenilson sofre a carga. É falta, é falta de novo no Edenilson. Está marcada por ali, Jonathan. Está marcada bem exatamente no meio do campo ali. A falta do Lucas Silva. Acabou chegando nas costas do Edenilson, derrubando o jogador colorado. Uma falta de longe, mas que se estiver bem calibrado aí, pode resultar perigo contra o gol do goleiro Breno. Vai o Ed show para a cobrança, viu Vini? Lá vai o Ed para a cobrança. A intermediária é longe, é longe. Mas o Ed pode botar milimetricamente na cabeça de alguém. O Grêmio tem que ficar esperto. O Inter tem que ficar ligado para tentar marcar o gol. Na intermediária ali o Ed colocado. Dois na barreira. Dois na barreira. Agora saiu um. Ficou só o Maicon. A bola jogada para o Rodrigo Dourado. Toque de cabeça. Afasta a zaga só para apertar o galhado. O Maicon mete a cabeça e tira. Ferreirinha também de cabeça, mas a bola cai no pé do Rodinei. Ainda a bola é do Inter. Toca mais atrás a bola para o Zé Gabriel. O Zé Gabriel domina a bola. Agora no campo de defesa. Tranquilo, tranquilo. Toca a bola mais à frente com o Palácios. Palácios faz o giro para um lado, para o outro. Pisa na bola. Espera a marcação do Maicon chegar. Ele devolve para o Zé Gabriel. Tem que correr atrás da bola. Consegue chegar na intermediária de defesa. O Zé Gabriel com a bola. Agora ele procura alguém desmarcado. Espera a chegada de Rodrigo Dourado. Que entre os zagueiros vai fazer a saída de três. A bola agora com o Victor Cuesta. Victor Cuesta toca de pé direito para o Zé Gabriel. O Inter não tem pressa. O Inter espera o Grêmio avançar suas linhas para ter mais espaço. Rodrigo Dourado ali se atrapalhou na hora de dar o passe. Mas conseguiu conectar o passe com o Nonato. Nonato toca para o Victor Cuesta. Para o Zé Gabriel. O Zé Gabriel faz o domínio. Vai tanto a bola. Faz o lançamento de três dedos. A bola é boa para o Maurício. O Maurício faz o domínio. Vai encarar a marcação. Botou. Vai para cima. Passou pelo Luiz Fernando. Agora toca mais atrás para o Moisés. Moisés domina. Tocando a bola atrás com o Rodrigo Dourado. O Rodrigo Dourado faz o domínio. Tem a bola. Entra na intermediária. Toca para o Victor Cuesta. O Inter vai tocando a bola. Só o Inter tem a bola neste momento no jogo. Moisés. Já vai fazendo o corte para dentro. Tocou para o Edenisson. Se livrou da marcação ali do Ferreirinha. Já tocou para o Rodinei. Tem opção na direita do Carlos Palácios. A bola é para ele. Está na esquina da área. Por baixo. Cruzamento. Corta a Lucca Silva. A bola vai sobrando com o Diogo Barbosa. Tira a bola de qualquer maneira. E agora vai tentando pegar o Ferreirinha na velocidade. Ferreirinha já faz a finta. Conseguiu se livrar da marcação do Rodinei. Tocou na frente para o Matheus Henrique. Matheus Henrique. Boa bola para o Diego Souza. Tentou o Diego Souza. Não conseguiu fazer o domínio. Victor Cuesta para o Marcelo Lomba. E o Marcelo Lomba para o Zé Gabriel. O Inter vai trocando passes com 11 minutos de partida. Tem gol aonde, Jonathan? Na Segundona Gaúcha, Vini. O Três Passos abre o placar contra a equipe do Gaúcho. Um para a equipe do Três Passos. Zero para o Gaúcho. Lembrando que no mesmo momento está dando uma aral em São Borges. Por enquanto o marcador é em zero a zero. Mas aí o equipe do Três Passos cada vez mais próximo da próxima fase da Segundona Gaúcha. Olha aí então a Segundona Gaúcha que também você acompanha aqui na Nelsports Rádio. A bola está com o Rodinei no lado direito. Pode fazer o lançamento para frente. Para o Edenilson é para ele. Ele consegue fazer o domínio. Boa bola ali do Edenilson. Edenilson tocou a bola na frente. Buscava o Nonato. Consegue fazer o corte de Jeromel. Mas devolve a bola para o Inter. Só o Inter tem a bola neste momento da partida. Nonato, Edenilson, tabelinha. A bola na frente para Thiago Galhado. Se atrapalha a rua. Sobra para Diogo Barbosa que consegue fazer o domínio. Vai para cima do Palacios. Consegue fazer o corte. A bola chegou até o Matheus Henrique. Para o Lucas Silva. O Lucas Silva consegue tocar com o Michael. O Michael de primeira para o Lucas Silva. Vem tentando descer o Grêmio pelo lado direito. Agora a bola chega para a Rafinha. Perto da linha central do gramado. Rafinha lá na direita. Tocando a bola para o Lucas Silva. O Lucas Silva tocando para a Maicon. Maicon domina. Toca para a Juan. A Juan agora com calma. Toca para o Matheus Henrique. Matheus Henrique faz o giro ali no meio. No círculo central do gramado. Toca atrás no campo defensivo para a Lucas Silva. Para a Juan. O Grêmio agora sim troca passes. O Grêmio agora é que tenta chamar o jogo para si. A bola com o Michael. O Michael joga a bola na frente. Recebeu uma chegada do Dourado. E está parado o jogo. Acho que vai ser marcada a falta. Falta do Rodrigo Dourado. Em cima do Michael, Jonathan. Exatamente. Falta pelo lado esquerdo. Para te ver que tanto no campo do Inter. Quanto no campo do Grêmio. O lado mais explorado é o lado esquerdo. O Grêmio ainda tenta as ações com o lado direito. Com o Rafinha. O Inter por outro lado tenta com o Rodinei. Mas os lados é o que estão sendo mais utilizados. Nesse momento na partida com o Inter. Melhor. Por enquanto 0x0 no Beira Rio. Na informação para boleiro treinado. Vini. Água. Oi. Fala Sérgio. A gente pode analisar até aqui. 13 minutos de partida. Que o Internacional tem a bola. E o Internacional é melhor na partida. Mas o Inter é melhor na partida. Mas não é uma... Não chega a ser um time efetivo. O Inter tem a bola. Mas ele não consegue chutar no gol contra o Grêmio. Então o Inter tem a posse. Mas ele não tem finalização. E isso é algo que o Miguel Arruz Ramírez vai precisar corrigir para a segunda etapa. É isso aí. O Inter tem posse. Mas não tem finalização. Sérgio. Quanto o Luiz Fernando está caindo recebendo atendimento. Seria que aquele... Aquilo que o Rodrigo Dourado falou que tem medo de ser feliz. O Inter tem medo de arriscar? Pode ser, né? Porque o Inter não está tendo medo de ter a posse de bola. O Inter tem a bola. O Inter joga. Mas o Inter não chuta gol. O Inter não finaliza. Pode ser, sim, concordante com essa declaração do Dourado. De que o Inter tem medo de ser feliz nos Grenais. O Inter precisa perder esse medo. Porque não adianta ter mais posse de bola. Ter mais finalizações, como já teve em alguns jogos. E acabar perdendo o Grenais. Você já virou até flauta do outro lado. Então o Inter precisa pôr a cabeça no lugar. Precisa não ter medo. E jogar futebol. É, o Inter tem que não precisar ter medo. Fala, Jonathan. Detalhe. Sim, pode falar. Vini, sobre esse mesmo jogo. Um personagem que ficou destacado nesse último granal. Foi o Leo Chu. Leo Chu estava entre os 25 relacionados. Mas devido ao que pode ser, né? Uma especulação dele ser o futuro jogador do Santos. Ele acabou não estando nem no banco de reservas para essa partida do Granal 431. É, e agora a gente está recebendo novamente o lance do Luiz Fernando, que está saindo de maca do gramado. Realmente tranca o pé no gramado. Chora muito o Luiz Fernando. Pode ser uma lesão séria ali. Já tem jogadores no aquecimento. Eu acho que é o Guilherme Azevedo. E o outro jogador do Grêmio, eu não consegui pegar por ali. É o Leo Pereira, né? Acho que é o Leo Pereira. É o Leo Pereira. Isso. Leo Pereira e Guilherme Azevedo estão no aquecimento. Podem ter que substituir o Luiz Fernando por motivo de lesão. São muitas dores do Luiz Fernando chorando no gramado. A falta está marcada e o Rafinha vai bater. Pode falar o gol, Jonathan. Gol do Nathanael para o Gaúcho. Um para o Taque, um para o Gaúcho. Três passos aí empatando então seu jogo em casa. E válido pelo grupo A da segundona. Então tá, informação de mais um gol na segundona gaúcha. Diego Souza recebeu a cabeça da falta, dominou no peito. A bola sobe com o Maicon. O Grêmio tem um a menos neste momento. Luiz Fernando machucado, está fora do gramado. O Inter recupera a bola. Palácios consegue passar pelo Matheus Henrique. Lançamento na direita, boa bola para o Edenilson. Chega no carrinho, levantando o grama, levantando tudo que tinha pela frente o Juan. A bola é com o Edenilson ali pelo lado direito. Edenilson vai fazer a movimentação. Agora ele pede para dar uma segurada. O Rodinei chega por ali, mas ele mesmo é quem bate. Bate lá na linha que divide o gramado para o Zé Gabriel. Agora o Inter no campo de ataque. A bola jogada no Moisés. Fala o gol, Jonathan. Não é só o Gaúcho que tem as finais, viu, Vinícius. No Paulistão também está na finaleira. Aí a gente chegando à parte das semifinais. O Palmeiras abre o marcador contra o Corinthians. Um para o Palmeiras, zero para o Corinthians. O jogo está sendo disputado na Nelquímica Arena. Gol marcado pelo Victor Luiz. E pensar que o Palmeiras estava quase eliminado. É, o Palmeiras estava quase eliminado. E agora está quase classificado. Fala, Saia. O Jonathan pode confirmar para a gente daqui a pouco. Mas se não me falha a memória, o Palmeiras é o time reserva ou misto hoje contra o Corinthians. E o Corinthians poupou na Sul-Americana. Foi eliminado na Sul-Americana para jogar com os titulares desse jogo contra o Palmeiras. Está perdendo e sendo eliminado porque lá é jogo único. Exatamente. O Jonathan até pode confirmar. Mas pelo nome do gol, Victor Luiz, eu acho que é o reserva. Mas só acho. Mas só acho. Mas daqui a pouco... Informação. Fala, Jonathan. Time do Palmeiras com a formação aí no 3-5-1. 3-5-2, perdão. Luan, Giovani Gomes e Renan na zaga. Aí no meio, Mike, Patrick de Paula, Felipe Melo, Rafael Veiga e Victor Luiz. E na frente, Rony e Luiz Adriano. Não, é misto. É misto. Não é reserva. É misto. Com Rony e Luiz Adriano é misto. E teve substituição ali no... O Léo Pereira entrou, né, Jonathan? O Léo Pereira entrou para sair do Luiz Fernando. Olha, Vinícius Alves. É meio tocante também ver o Luiz Fernando do jeito que estava. Ele que estava vindo numa ascensão, né, nas últimas partidas aí. Está chorando no banco de reservas aí. Lamentando o ocorrido, né, no Granal. Exatamente. Aí sentindo fortes dores. E vem tentando chegar ao Grêmio. A bola jogada ali na frente. Consegue fazer o corte. O Rodrigo Dourado se apresentou para o Diego Souza. Rodinei consegue fazer o corte. O juiz dá vantagem. Foi falta ali no Rodinei, mas o juiz deu vantagem. Agora pegaram por trás o Nonato. E agora não quis saber de vantagem. Agora parou. E o Léo Pereira já deu o cartão de visita e tomou um canarinho belga. Está com a vida amarelada ali, Jonathan. Exatamente. Canarinho belga para o Léo Pereira. Foi imprudente até no lanço, né. O Inter estava vindo numa escapada de bola com o Nonato. Daí aproveitaram... Tanto o Maicon quanto o Léo Pereira fez o sandwich dele. Mas a falta cometida por trás foi do Léo Pereira. Camisa número 38. Gremista 0 a 0 ainda no Beira Rio. Com quase 19 minutos na informação. Boleiro treinado. É, exatamente. Você está na Nel Esportes Rádio. Hoje em rede com a Rádio Carioca Futebol. E a Web Rádio Zona Sul aqui do Rio Grande do Sul. Estamos sendo retransmitindo o Grenal para o pessoal do Rio de Janeiro. E também para a Web Rádio Zona Sul no Rio Grande do Sul. Obrigado a você que está ligado com a gente também na Rádio Carioca e na Web Rádio Zona Sul. O Inter vai trocando passes no campo defensivo com o Rodrigo Dourado para o Nonato. O Nonato faz a bola chegar até Marcelo Lomba. Marcelo Lomba faz o domínio. Toca a bola na direita com o Zé Gabriel. Zé Gabriel prende a bola. Vai procurando alguém. Vai caminhando vagarosamente Zé Gabriel no campo defensivo. Toca a bola para Rodinei. Rodinei vai agora devolver para Zé Gabriel. E assim o Inter vai indo. Vagarosamente tentando ir por seu jogo. Com 19 minutos e 40 do primeiro tempo. Agora a bola com o Zé Gabriel. O Zé Gabriel parece que está fazendo treino de condução de bola. Ele vai para um lado e conduz a bola. Vai para o outro e conduz a bola. E assim ele vai indo até errar o passe. E agora para o Jeromel. Que já dispara. Jeromel grande bola. Vai arriscar para o gol. Bateu o Jeromel. Passa perto. Passa muito perto. O chute do Jeromel. Num erro de passe do Zé Gabriel. O Jeromel pegou a bola. Disparou. Fez o corte no próprio Zé Gabriel. Arriscou para o gol. E por muito pouco não abre o marcador. Jonathan. É. Se por um lado o Jeromel quase deu a condição do Inter acabar tendo um pênalti. Do outro o Jeromel acabou quase resolvendo. Jogada pelo lado esquerdo. O Inter acabou falhando ali na marcação. O Jeromel recuperou a bola. Vindo que estava entre dois marcadores. Resolveu arriscar. E a bola quase foi parada no ângulo direito do Marcelo Lomba. Mas foi para a linha de fundo. O Inter se escapou de tomar o primeiro gol. 0 a 0. 20 minutos e 37 na informação. Rádio Sponer. E vem o Inter agora pelo lado esquerdo. Com o Nonato. O Nonato tentou passar pelo Jeromel. A bola acabou pegando por último no jogador gremista. E a lateral para o Inter cobrar. Próximo à área do Grêmio. O Inter no campo de ataque. O Moisés vai tranquilo para chegar na bola. Fala, sai já. O Miguel Angel Ramirez diz que usa o Zé Gabriel como zagueiro. Porque ele tem bom passe. Realmente. O passe que ele deu para o time do Grêmio foi maravilhoso. Ele fez tanto treino de condução de bola. Que o treino não rendeu frutos. Ele errou. O Zé Gabriel é um jogador que erra muito. E continua sendo titular do Miguel Angel Ramirez. Fora que na terça-feira. O pessoal já estava indignado pelo lance do segundo gol. É. Combinado. Exato. Tem esse também. Tem mais essa. Já estava marcado. Mas aí o Miguel Ramirez continua com a ideia de que ele tem melhor saída de bola. Agora deu um passe qualificadíssimo mais para o Jeromel. Então fica complicada a situação do Zé Gabriel. É o famoso me ajuda a te ajudar, né Zé Gabriel. E agora a bola está com passos pela direita. Vai tentando passar pelo Rua. Rua por baixo consegue tocar a bola pela linha lateral. A bola agora com o Rodinei. Rodinei já bate o lateral buscando o Zé Gabriel. O Zé Gabriel agora recua tudo, tudo, tudo lá para o Marcelo Lomba. O Grêmio, só o Grêmio finalizou a gol. O Grêmio tem uma finalização contra nenhuma do Inter. O Grêmio é quem finaliza, quem tem a finalização da partida até o momento. Já temos 22 minutos deste Grenal, zero para o Inter, zero também para o Grêmio. Rodrigo Dourado recebe a bola próximo ao círculo central no campo defensivo. Toca a bola para Victor Cuesta. Victor Cuesta domina. Toca a bola agora no Zé Gabriel. O Zé Gabriel domina, vai fazer a movimentação. Ainda Zé Gabriel procura alguém desmarcado. Ele toca de cavadinha por elevação com o Nonato de letra. Consegue tocar o Nonato. Boa bola para o Moisés. Moisés recua a bola e recua todo o jogo para o Edenilson. Edenilson agora colocado entre os zagueiros. Edenilson faz o giro, passa o pé em cima da bola para passar pelo Matheus Henrique. Ele fica com a bola dominada ainda. O Victor Cuesta. Victor Cuesta com o Moisés. Moisés tocando a bola para o Edenilson. Edenilson consegue tocar de três dedos a bola em lançamento. Em profundidade está na mão do Breno. Breno faz a defesa, sai do gol, abandona a meta. É tudo com o goleiro tricolor. Quando chegamos a 23 minutos de partida, zero para o Inter, zero também para o Grêmio. A bola agora jogada pelo Juan no Ferreirinha. Ferreirinha vindo no campo defensivo buscar a bola. Tocando para Maicon. Maicon já toca a bola mais atrás com o Juan. Juan toca a bola na esquerda com o Ferreirinha. Ferreirinha pedala e espera a chegada do Palácio. Vai encarar a marcação do chileno. Tocando a bola com o Maicon no campo defensivo. Isso tudo é no campo defensivo do Grêmio. A bola agora com o Maicon. Maicon faz o toque. Para o Juan. Juan domina. Devolve no Maicon. O Maicon vai sendo pressionado pelo Nonato. A bola chega até o Lucas Silva, que agora se inverte tudo. Abre o jogo com o Rafinha. Agora tem uma avenida para progredir o Rafinha. Maurício vai chegar na marcação. Ele toca curto com o Matheus Henrique. Matheus Henrique faz o giro sobre o Rodrigo Dourado. Fica caído o jogador colorado e o Matheus Henrique fica com a bola. Para a Ferreirinha. Ferreirinha mais centralizado. Tem o Léo Pereira disparando. A bola é para ele. Chegou no Léo Pereira. Era boa a bola. Rodinei tenta fazer o corte. A bola ainda se apresenta para o Léo Pereira. Léo Pereira pode encarar a marcação. Boa a bola ainda do Léo Pereira. Ele espera a chegada de Matheus Henrique. Matheus Henrique em próxima área. Tocou para o Maicon. Maicon, boa a bola. Ainda a bola mais na frente. Tenta ativerar com o Ferreirinha. Nonato faz o corte. Nonato faz o corte e sai jogando. Tenta passar pelo Maicon. E aí esqueceu da bola. Esqueceu o principal, que era a bola do Nonato. A bola é de novo do Grêmio. Com o Matheus Henrique. Matheus Henrique faz o domínio. Agora tocando, recuando lá atrás com o Pedro Geromel, que vai reiniciar todo o jogo com o Rafinha. Rafinha pelo lado direito. A bola jogada mais à frente. Victor Cuesta chega junto no Diego Souza. Não dá espaço para o Diego Souza. Pé-Tiago Galeado. Tentou tocar a bola para o Palácio. O Palácio dominando o peito. Tenta ajeitar. É puxado pelo Diogo Barbosa. Foi marcada a falta. Não desmandou da sequência. Agora sim. Agora está marcada a falta no Edenilson no círculo central. Mais uma falta cometida pelo Grêmio, Jonathan. Eu achei mais falta em cima do Palácio. A Azudarunco acabou dando a falta em cima do Edenilson na jogada que acabou seguindo. Uma falta do lado direito do campo defensivo da equipe colorada. Por enquanto, 0x0 com 25 minutos. Um jogo até aqui que ninguém é de ninguém na informação para a Rádio Estônia. É, ninguém é de ninguém no Grenal do Beira-Rio. Inter 0, Grêmio também 0. 25 minutos de partida. Rodrigo Dourado tem a bola no círculo central. Zé Gabriel. Zé Gabriel no campo defensivo. Tentando fazer a bola chegar até o lado esquerdo com o Maurício. Lançamento forte. Maurício domina no peito. Bota a bola no chão. Bom domínio do camisa 27 colorado. Tentou passar ali o Moisés. A bola acabou sendo tocada por último pelo Léo Pereira. É lateral para a equipe do Inter fazer a movimentação com o Moisés. Que toca para Victor Cuesta. Victor Cuesta vai fazendo a movimentação no campo defensivo com o Rodrigo Dourado. Você está na Anel Esportes Rádio. Informação e diversão é na Anel Esportes Rádio. Hoje em rede com a Rádio Carioca Futebol. E também com a Web Rádio Zona Sul do Rio Grande do Sul. Um abraço aí para o Gabriel Rodrigues da Rádio Carioca. Que está colocando a gente em rede lá para o Rio de Janeiro. E também para a Zona Sul do estado aqui no Rio Grande do Sul. E cruzamento do Inter. Para Jeromel fazer o corte. A bola vai voltando lá no campo defensivo do Inter com o Zé Gabriel. O Inter agora vai progredindo no campo de ataque. Todo ataque o Inter. Lançamento em profundidade do Cuesta. Achou ele. Eu sou sozinho. Pode marcar o gol. Tocou para o Cavadinho. O gol do Inter. Gol. Faz barulho colorado. Gol. Do Inter. Tiago Galhar do Camisa 17. Numa recuperação de bola do Inter. O lançamento magistral de Victor Cuesta. A bola caiu no pé de Edenilson que fez o domínio perfeito. Teu de Cavadinha sob o Breno. E a bola foi entrando mansa. Mas antes de entrar o Thiago Galhado escorou para dentro do gol. Para deixar a magia acontecer no Beira Rio. O Inter abre o marcador. O Inter faz 1 a 0. Tiago Galhado é o nome do gol. Camisa 17. O Inter tem 1. O Grêmio tem 0, Jonathan. E lançamento fantástico do jogador Victor Cuesta. Acionou uma bola no campo de defensivo. O de Edenilson saiu de trás das linhas de defesa da equipe do Inter. Do Grêmio. E acabou tocando um toquezinho. Que seria um golaço para o Breno. Mas o Pedro Jeromel não conseguiu cortar. E o Tiago Galhado complementou. Colocando a bola para o fundo das redes. Está aberto. O marcador do granal 431. O Inter tem 1 e o Grêmio não tem nada. Sai já. Conseguiu o Internacional naquilo que eu disse que o Inter precisava desde o início do jogo. Finalização. Primeiro chute a gol que o Internacional consegue dar. Ele transforma em gol. Faz 1 a 0. E parece que aquele medo de ser feliz na declaração do Rodrigo Dourado. Por enquanto vai sumindo. Grande jogada. A cavadinha do Edenilson foi sensacional. O lançamento do Vitor Cuesta. Preciso. E a inteligência do Tiago Galhardo em empurrar a bola para dentro. Porque o Jeromel ia cortar. Se o Galhardo não chega o Jeromel cortaria aquela bola. Então o Internacional melhor na partida. E agora com finalizações. 1 a 0. Está na frente. Exatamente. 1 a 0 para o Inter. O Inter sai na frente no Grenal. Gol de Tiago Galhardo. Mas falando em medo de não ser feliz. Não sei o que o Jonathan e o Saiga concordam. Mas o Cuesta não teve nenhum medo de fazer o lançamento. Porque foi o lançamento do campo defensivo para dentro da área. Olha, realmente tu tem que ter coragem para fazer o lançamento daquele, né Saiga? Coragem e qualidade, né? Duas coisas que teve o Vitor Cuesta. É importante. É bem importante, né? Porque a gente vai lembrar que há um tempinho atrás aí mesmo no Beira Rio tinha o Paulão que fazia isso, né? Aí coragem ele tinha, mas faltava qualidade. Saudade. Exatamente. Saudade do que a gente já viveu, né? Já diria o Paulão. Então, agora está caído ali o Tiago Galhardo. Preocupante. Tornozelo. Galhardo que sempre cai com a mão no tornozelo. E quando ele cai já dá aquele desespero na torcida colorada. Está caído ali, né, Jonathan? Está caído no campo de ataque colorado. Mas sentiu o tornozelo direito ali. O Tiago Galhardo pede por atendimento médico. O Daronco paralisa o jogo. O fato é que o Inter está na frente com o gol dele. Tiago Galhardo, 17, ressurgindo aí. Chegou ao seu quinto gol no Campeonato Gaúcha aí. E o Inter chegando a sua centésima, oitava vitória em Grenais. Isso aí. Estamos bem de números originários, hein, Jonathan Machado? É, não. O pessoal que está ouvindo, a gente deve estar se perguntando. O que foi que ele falou? O que ele quis dizer com isso? Mas, enfim. Fala, Saia. O PVC ficou com inveja, hein. Ele queria estar nessa transmissão. Ah, ficou. Então nós vamos recortar e vamos andar no inbox do PVC. Não, não. Nós vamos ficar... O PVC conseguiu colocar a escalação da China de 1978. Eu não consigo, não sou para tanto. É. Vem chegando o Grêmio. A bola chutada pelo Ferreirinha. Passa sobre o gol. Mais uma finalização do Grêmio. O Ferreirinha fazendo um salseiro ali do lado esquerdo de ataque do Grêmio. Mas a bola passou sobre o gol do Marcelo Lomba, que só se atirou para sair na foto, Jonathan. É verdade. Jogada pelo lado esquerdo. Agora o Grêmio vai tentar se utilizar da sua principal arma, né, que tem sido efetiva nos últimos jogos. O Ferreirinha. Jogada pelo lado esquerdo. Ele recebeu a bola. Ninguém foi marcar ele. Tentou arriscar de longe. Mas a bola acabou indo para a linha de fundo. O Inter já fez a cobrança. E continua 1 a 0, Colorado, na informação da Xervice Telecomunicações e Informática. E agora tem falta. Tomou uma caneta. O Rodinei não deixou barata. Acabou cometendo a falta no Ferreirinha. Vai lá reclamar o Rodinei. Mas está caído o Ferreirinha. Vai ser falta para a equipe do Grêmio cobrar pelo lado esquerdo de ataque bem próximo à linha lateral. Está ali colocado o Diogo Barbosa para fazer a movimentação. Temos 31 minutos de partida. 1 para o Inter, 0 para o Grêmio. O Diogo Barbosa está colocado por ali para fazer a movimentação. E a Juan Ramírez vai orientando o seu time. O Inter tem 1 a 0 contra o Grêmio. O Inter vai ganhando o Grenal 4-3-1. O primeiro da decisão do Campeonato Gaúcho. Ferreirinha e o Diogo Barbosa conversando para ver quem é que vai bater a falta. Está ali o Jeromel. Está ali o Juan. Está também o Matheus Henrique. Agora está com essas de fazer gol de cabeça. Já tem dois gols em dois jogos. A cobrança é ensaiada. Michael tocou atrás para o Rafinha. A bola jogada. Não, mas alguém faltou no ensaio. Não, isso não pode ser normal. Alguém faltou no ensaio. E aí a bola agora. Agora o Grêmio consegue recuperar a bola. Mas na jogada de ensaiada deu errado. Agora Michael. Vamos começar de novo, pessoal. Isso aí. Rafinha. Tocando a bola na direita com o Jeromel. Jeromel agora pelo lado direito já no campo de ataque. Tocando a bola para o Léo Pereira. Léo Pereira toca a bola mais à frente com o Michael. O Michael carimba ela e toca no Jeromel. O Jeromel tem o Rafinha mais atrás. A bola é para ele. Rafinha. Vai voltar tudo, tudo lá com o Breno. O Breno faz o domínio. Toca a bola lá no lado esquerdo com o Ferreirinha. Era o Diogo Barbosa que estava por ali. Mas não foi nem para o Ferreirinha, nem para o Diogo Barbosa. Foi apenas para as placas de publicidade que estão colocadas fora do gramado. E o Rodinei agora sem pressa nenhuma faz a movimentação com o Zé Gabriel. Zé Gabriel, fala. Só para dar um descanso para o Gogó. Se quando tu quiser vamos fazer um giro do placar. Pode girar então. Vamos lá. Girando o placador. No Campeonato Paulista segue um para a equipe do Palmeiras. 0x0 para o Corinthians no jogo das semifinais do Paulistão. No Campeonato Mineiro 0x0 para a América e Atlético Mineiro. Jogo também no primeiro tempo. No Catarinense o Marcílio Dias vai perdendo para a equipe da Chapecoense. Então o marcador de 1x0. Gol marcado por Anselmo Ramon. 0x0 no Campeonato Goiano para a Grêmio Anápolis e Vila Nova. Olha aí. Vem chegando o Ferreirinha. O cruzamento passou pelo Cuesta. Furou o Victor Cuesta. A bola vai sobrando na direita com o Léo Pereira. Léo Pereira vai encarar a marcação do Moisés. Ele puxa a bola mais para trás agora tocando com o Rafinha. Rafinha na intermediária tocando para a Maicon. Maicon toca a bola para o Matheus Henrique. Matheus Henrique. Boa bola para o Lucas Silva. Para a Rafinha. Corta de qualquer maneira a defesa colorada. Volta para o Jeromel no campo defensivo do Grêmio. O Grêmio tenta atacar. O Grêmio já sobe suas linhas. O Grêmio já vai buscando mais o ataque. E o Inter vai se defendendo como pode. A bola com o Lucas Silva. Lucas Silva para o Jeromel. Agora o Inter já sai do campo defensivo. A bola curta ali do Jeromel para o Breno. O Galhado vai atrás. Mas o Breno consegue tocar a bola para frente. A bola agora está com o Zé Gabriel. O Zé Gabriel domina. Meio que pegou no braço ali. Coitado. O Zé Gabriel parece aquele guri do colégio. Que todo mundo tirava sarro da cara dele. Qualquer coisa que ele faça. A pessoa já reclama. Qualquer coisa que o cara faz. Ele pode até fazer certo. Mas alguém vai reclamar que ele está fazendo. É impressionante. A bola está com o Nonato. Mas está marcado impedimento. Impedimento ali né Jonathan. Impedimento. O Galhado estava mesmo à frente. Porque no lance anterior ele foi disputar com a bola contra o Breno. E daí ele voltou mansamente. Deu tempo ali do Inter recuperar. E ele está em posição de impedimento. O Grêmio já fez a cobrança. O Grêmio já fez a cobrança. A bola em profundidade do Michael Pusel Pereira. Evitou a saída. O camisa do 38 do Grêmio. Bom a bola. O Pereira está dentro do lado do cruzamento. Marcelo Lomba com o pé. Tirou a bola. Explodiu no Cuesta. Salva Moisés. O Marcelo Lomba tirou a bola com o pé. Sim. Ele não pegou a bola. Ele chutou e pegou no Cuesta. Por sorte o Moisés evitou o escanteio. Que jogada do Inter. Na velocidade do Léo Pereira no cruzamento Jonathan. É. Hoje o Granal está um verdadeiro show dos trapalhões. Porque tanto do lado do Grêmio quanto do lado do Inter estão errando. E por falar errado. Olha aí. Falando em trapalhões. Zé Gabriel erra de novo. A bola com o Ferreirinha. Vai arriscar para o gol. E mandou para fora. Falou em trapalhões. Falou em Zé Gabriel. O Zé Gabriel foi ali. Acabou furando embora. E a bola sobrou para o Grêmio. Mas o Ferreirinha chutou à esquerda do gol Jonathan. É verdade. Agora a TV está reprisando o lance. Olha. A sorte do Marcelo Lomba. É que o Cuesta. É que essa bola não era mais perto do gol. Viu Vinicius. Por causa que assim não. Essa bola ia estar na meta. Porque eu vi que o Cuesta estava em cima dele ali. E se é o lance assim pode até resultar num gol de empate aí. Mas vamos ver o que esse grinal sugere ainda para o restante dos primeiros 90 minutos no Beira-Rio. Que o Inter vai vencendo com 1x0. O gol marcado pelo Thiago Galhardo. É. E agora falta. Falta cometida pelo Lonato em cima do Lucas Silva. Fala, Saija. Faltou avisar o sistema defensivo do Inter que zorra total é no sábado. O Zé Gabriel erra. O Marcelo Lomba fez um negócio ali que eu confesso que no futebol profissional poucas vezes eu vi. Eu vi bastante aquilo ali na Varza. Quando o cara vai jogar ali no campinho o cara vê esse tipo de lance. Sim. Agora, o Léo Pereira, ele está fazendo um papel de profundidade, ele fez nessa jogada, para mim, melhor do que aquele que era feito pelo Luiz Fernando. Eu já achava que o Guia Azevedo poderia ter entrado no lugar do Léo Pereira. O Léo Pereira entra, para mim eles estão quase no mesmo nível, né? Léo Pereira e Guia Azevedo. O Léo Pereira entra e vai dando conta do recado, mesmo tendo levado aquele cartão amarelo em seguida que entrou. Exatamente. Agora a tentativa de roubada de bola do Inter. A bola acaba sobrando para a zaga do Grêmio, que chuta pela linha lateral. É lateral para o Inter fazer a movimentação. 36 minutos e 25. Você vai se ligando na Nel Esportes Rádio. Está 1 para o Inter. 0 para o Grêmio. Hoje a Nel Esportes Rádio sendo retransmitida em rede com a Rádio Carioca Futebol e a Web Rádio Zona Sul do Rio Grande do Sul. Informa o gol, Jonathan. Lá em Três Passos, o Gaúcho vira marcador. Gol marcado pelo Matão, aos 32 da segunda etapa. 2 para o Gaúcho, 1 para o Três Passos. Engolando ainda mais o Grupo A da Segundona Gaúcha. Informação aí para a Águia Host. Criação de sites, aplicativos, atendimento em todo o Brasil. Entre contato pelo fone 21-969-55-6075. É isso aí, a Águia Host lá do nosso parceiro Gabriel Rodrigues da Rádio Carioca. A bola está com o Palácios. O Palácios vai tentar fazer a jogada. Acabou sendo derrubado por ali. Opa, se estranharam ali o Diogo Barbosa e o Palácios. O Palácios não gostou. Fez uma cara de brabo, apesar que não dá para distinguir muito a cara do Palácios. Mas ele ficou bem chateado com a jogada e é lateral. Eu acho que não foi falta. Acho que foi apenas lateral, né, Jonathan? Jonathan, não está saindo som. Jonathan. Na lateral direita ali vai o Rodinei para a cobrança. Isso aí, vai o Rodinei para a cobrança ali da lateral. E agora o Daronco chama o Edenilson e o Diogo Barbosa e diz que não quer mais discussão. E, sai já, é bom não discutir muito com o Daronco, né? Olha, o único que teve coragem para fazer isso, se não me falha a memória, foi o Marcelo Pitol, uma vez, né? Acho que depois de uma derrota para o Grêmio, ele meio que achincalhou o Daronco, né? Na entrevista, disse que quando encontra o Daronco na rua, ele afina. Eu não vou me arriscar a encontrar o Daronco na rua para saber se ele afina ou não. Eu prefiro não discutir. Exatamente. É, na dúvida, sempre a razão é do Daronco, né? Mas falar na entrevista é fácil. Quero ver falar que o Daronco afina pessoalmente. Acho um pouquinho complicado. Mas, enfim, vem agora descendo o Grêmio pelo lado direito. A bola do Maicon ali, o lançamento, mas completamente sem direção. A bola apenas para a equipe do Inter fazer uma movimentação de lateral. Sai já. Grêmio perdido em campo, não consegue se encontrar nos passes, né? O Grêmio tem um sério problema na transição, porque o Grêmio só consegue fazer uma transição entre o campo defensivo e o campo de ataque através do Rafinha, né? O Jeromel, ele teve uma certa liberdade no início do jogo, que agora ele não consegue. O Internacional parece que apertou um pouco essa marcação no meio de campo e está dificultando a vida do Grêmio. O Grêmio precisa achar uma solução, uma saída. Pela lateral direita com o Rafinha, tem sido a válvula de escape, mas o Diogo Barbosa do outro lado também precisa ser acionado. O Grêmio ficar refém só do lado direito não vai dar certo. É isso aí, não pode ficar refém apenas de um lado. Erra o passe agora o Grêmio, a bola com o Palácios. Palácios já toca no Nonato. Nonato, boa bola, tentou de novo acionar o Palácios, fez o corte o Juan. A bola volta para Rodinei, Rodinei perde a bola para Ferreirinha. Ferreirinha agora tenta sair jogando, vai tentando passar pelo Nonato ainda. Ferreirinha passou pelo Nonato, passou pelo Rodinei, tentou chegar agora o Maurício para desarmar, a bola só vai com o Lucas Silva. Lucas Silva agora é marcado de perto pelo Nonato e comete a falta. Comete a falta, Nonato, camisa 33 do Inter, já batida com pressa pelo Lucas Silva. 39 minutos e 55 de partida. 1 para o Inter, 0 para o Grêmio. Matheus Henrique no campo defensivo, vai fazendo a movimentação. A bola está com o Juan. Juan faz o domínio, colocando a bola lá na esquerda para o Diogo Barbosa. Diogo Barbosa devolve a bola para o Juan. Juan, por sua vez, toca lá no, na sua área, na área com o Breno fazer a movimentação. Agora com o Juan. Juan para o Diogo Barbosa. Diogo Barbosa toca a bola para o Matheus Henrique. Matheus Henrique para o Juan. Juan toca a bola mais atrás ainda com o Breno. O Breno vai fazer a movimentação, pé direito, chuta a bola para frente. A bola jogada agora com o Victor Cuesta. Victor Cuesta toca para Rodinei. Rodinei domina, tenta fazer o giro, gira bem ali o Rodinei. E toca a bola mais atrás para o Zé Gabriel. O Zé Gabriel é marcado de perto pelo Diego Souza. Toca para Rodrigo Dourado, que toca para Marcelo Lomba. Fazer a movimentação quando chegamos a 40 minutos do primeiro tempo. O Inter 1, Grêmio 0 no Grenal do Beira Rio. Primeiro jogo da decisão do Galchão. Cuesta pega a bola. O Thiago Galhado já tem, já tinha disparado para quem sabe receber o lançamento. Mas agora tocou curto com o Moisés. Moisés toca para o Marcelo Lomba. Marcelo Lomba toca no Zé Gabriel. Zé Gabriel, Marcelo Lomba. O Inter agora vai trocando passes. E o Marcelo Lomba vai participando ativamente da partida. Zé Gabriel, lançamento para frente, errado. Erra de novo o Zé Gabriel. A bola tocada agora pelo Juan com o Lucas Silva. Lucas Silva buscando o Matheus Henrique. Matheus Henrique e Maicon. Maicon, Matheus Henrique. Agora está com o Maicon. Maicon para Ferreirinha lá do lado esquerdo. Vai tentar encarar a marcação do Rodinei. Botou para correr o Ferreirinha. Ainda Ferreirinha, boa bola. Suspendeu o pé direito. A bola vai chegando no Diego Souza. Toca para dentro da área. Corta Victor Cuesta. Ainda a chance ficou pipocando dentro da área. Está tudo valendo. Tira, Moisés. Mas agora o Daronco para. E marca falta no Nonato. Falta ali no Nonato. Está caído no gramado. O Marcelo Lomba com a mão na cabeça. Vendo se não está sangrando. Mas mais um lance ali. Deixaram o Diego Souza sozinho. Cuesta salvou, Jonathan. É, o Cuesta acabou salvando. Ele marcou uma falta do Mateuzinho. viu, que acabou colocando, acabou puxando ali o jogador da equipe colorada. E no lance ali em que o Marcelo Lomba acabou disputando junto com o Vitor Cuesta, viu. Que é por isso que ele colocou a mão na cabeça. Para ver se o choque não tinha sido mais fatal. Mas está caído ainda no gramado o Nonato. Mas o detalhe é que a jogada do Grêmio foi boa pelo lado esquerdo. Mais uma vez com essa ferramenta principal. O Ferreirinha ali no cruzamento efetuado dentro da área. E tentou o Diego Souza ali complementar para o Mateuzinho. Meter para dentro do gol. Detalhe. Mateuzinho agora está sendo. Pediram, né. Até para ele ser mais fominha. Tanto é que o jogador aí já tem nos últimos dois jogos. Dois gols marcados de cabeça, Vinícius Alves. Exatamente. Até o gol do Desmaio, né. Que ele tomou o pé na cabeça do Pitol. Pegou, coitado. Fez o gol e acabou desmaiando dentro do gol. Está parado o jogo para atendimento do Nonato. E aí muitas conversas, né. Miguel Ramires conversando com o Maurício. O Maicon conversando com o Thiago Nunes. Ali vale a conversa ali para tentar uma orientação melhor nesse final de primeiro tempo, né, Saiga? É, vale. O Maicon estava tentando fazer a leitura labial ali. Mas não deu muito certo, né. O Maicon estava colocando a mão na frente para a gente não entender qual era o assunto com o Thiago Nunes. Mas eu acho que a conversa é necessária. Ela é necessária porque o Internacional não chutou mais a gol, né. O Inter, se não me falha a memória, o Jônaco daqui a pouco, já que ele está em uma tarde de PVC, ele pode me corrigir aí com os números. Mas eu acho que o Inter só deu um chute no gol. Que foi o gol do jogo. O Grêmio, ele tenta pelas laterais no ataque, né. A válvula de escape do Grêmio na transição continua sendo só o Rafinha do lado direito. E aí nas duas alas tenta chuveirar a bola para dentro da área. Eu acho que só isso para o Grêmio é pouco. E o Inter, óbvio, precisa chutar mais a gol. Se precisa chutar a gol, tem o Yuri Alberto no banco. O Palácios não faz uma boa partida. Uma troca aí no intervalo, acho que seria bom para o time do Inter. Exatamente. Isso aí é a opinião do Saj. Realmente, o Palácios, novamente, não vai fazendo boa partida. Fala, Jonathan. Trazendo a informação aqui, segundo o aplicativo 365 Scora, o Inter só tem um chute ao gol. O Grêmio não tem nenhum chute ao gol. Então, o único chute ao gol da partida foi justamente o gol marcado pelo Thiago Galhardo. E agora o Breno teve que abandonar a meta e fazer o corte de cabeça ali, porque senão o Palácios ia pegar a bola sozinho na cara do Breno. Matheus Henrique vai conseguindo sair, corta a Rodinei. Mais uma vez o Rodinei fazendo o corte. A bola com o Edenilson. Edenilson consegue fazer a movimentação, toca a bola no Palácios. Palácios conseguiu, passou o Rodrigo Dourado, já está próxima à linha lateral, próxima à linha de fundo, lado direito de ataque do Inter. A bola com o Palácios. Palácios faz ainda pela linha lateral, tendo encarar a marcação. Consegue fazer o corte do Diogo Barbosa, que se enlouquece ali na beira do gramado. Não entendi porquê, porque ele apenas fez o corte ali para a lateral. É lateral para o Inter fazer a movimentação. Quando vamos estourando já o tempo regulamentar, vamos chegando a 45 minutos do primeiro tempo. O Inter zero Grêmio. Rodinei está por ali. A bola vai ser colocada ali, movimentada pelo Rodinei. Palácios tocando a bola. Conseguiu fazer o corte do Ferreirinha. Ferreirinha toca no Palácios, mas tocou a bola ali no Ferreirinha. O Bandeirinha está dizendo que foi fora. É lateral para o Grêmio fazer a movimentação no seu campo defensivo. Quanto tempo de acréscimo, Jonathan? Mais cinco. Mais cinco. Como tu costuma dizer, né, Vinícius Alves? Isso aí não é acréscimo, é hora extra. Não, para primeiro tempo é hora extra. Não é tão ganhando por minuto o pessoal aí hoje na partida. A bola com o Nonato. O Nonato tocou mais à frente. Rafinha consegue fazer o corte. Eu não, sinceramente, não teve VAR, não teve nada. Eu não entendi o porquê dos cinco minutos. Mas, tudo bem. A bola com o Ferreirinha. Ferreirinha na direita vai encarar o Zé Gabriel. Zé Gabriel vai indo para trás, dando espaço para o Ferreirinha. Ferreirinha chegou na linha de fundo. Zé Gabriel consegue dar o bote. Toca por último no Ferreirinha. E agora é tiro de meta. Está aí a primeira grande jogada do Zé Gabriel na partida. Bloqueando o cruzamento do Ferreirinha, Jonathan. Exatamente, Zé Gabriel. Ele, o tão questionado, jogador aqui colorado da zaga da equipe do Inter. Muitos preferindo que entrasse na partida o Lucas Ribeiro. Mas agora ele fez uma grande jogada, marcando o Ferreirinha do lado esquerdo. Não deixando passar essa bola para a meta do gol do Marcelo Lombo ali. Conseguiu descolar um tiro de gol. O Inter vai vencendo. A gente já está nos acréscimos do primeiro tempo. 1x0, gol marcado pelo Thiago Galhardo na informação Boleiro Treinado. Isso aí, Boleiro Treinado. Segue no Instagram, arroba Boleiro Treinado. Entre em forma e vira um boleiro com arroba Boleiro Treinado. Bola agora do Marcelo Lombo no tiro de meta. Bate para frente. Tem gol aonde, Jonathan? No catarinense. O Marcílio Dias empata com gol marcado pelo Wallace. 1x1, o Chapecoense. E Marcílio Dias, lembrando que temos o jogo de ida do campeonato catarinense. É isso aí. A bola jogada lá na frente. Rodinei consegue fazer o toque de cabeça para o Marcelo Lombo, que vai tranquilo, tranquilo pegar a bola ali dentro da sua área, a área defensiva colorada. Marcelo Lombo não pegou a bola ainda na mão. Pode pegar porque foi o Rodinei que recuou de cabeça. Marcelo Lombo espera a chegada de Diego Souza. O Inter sem pressa nenhuma ganha segundos preciosos à equipe colorada. Marcelo Lombo fica dizendo que o Diego Souza está próximo a ele. O Diego Souza está ali para dar uma atrapalhada no Marcelo Lombo. E aí o Diego Souza fica desesperado, reclamando que o Marcelo Lombo está demorando. Ah, meu Deus do céu. O Diego Souza é um personagem no futebol brasileiro. Agora a bola vai do Marcelo Lombo direto para as mãos do Breno. Breno faz a defesa e já toca a bola curtinha por baixo para o Jeromel. O Jeromel vai tentando sair jogando Pedro Jeromel, capitão da equipe tricolor. A bola chegando no Léo Pereira. Léo Pereira faz o domínio. Ali é pressionado pelo Moisés e o Moisés comete a falta. Falta. Ali o Rafinha vai lá e chuta a bola em cima das pernas do Maurício. E agora a bola, agora sim, a falta. E agora o Daronco vai lá dar uma bronca em quem? Vamos ver ali. O Daronco está dando uma bronca. A única coisa que eu consegui ler nos lábios do Daronco é que não dá mais. É, está complicada a situação. Eu acho que está reclamando com... Fala de... Alguém lá nas arquibancadas lá do Internacional. Alguém da imprensa, viu? Está sendo a chamada atenção. É da imprensa ali. Não consegui ver quem é. Mas tu pode ver ali que tinha pessoal da Rádio Granal, da Rádio Gaúcha. Mas é alguém da imprensa ali que está sendo questionado ali. Que deve estar falando alguma coisa que o Daronco deve estar ouvindo. Já que a gente está sem... Sem torcida. Sem torcida. Dá para ouvir tudo, né, Vinícius Alves? É, dá para ouvir tudo ali realmente no jogo. Fala, Saia. Eu fiquei com a sensação de que a bronca era no Daniel Pavan. Daniel Pavan. É, eu vi que ele estava com o pé ali. Pois é, eu fiquei até com a sensação de que a bronca fosse para ele. Pode ser, pode ser. É que não deu. Eu vi só... O que eu consegui ler de lábios ali do Daronco foi que não dava mais. A bola jogada agora. O cruzamento do Rafinha tropeçou. O Victor Cuesta salva a defesa colorada. E agora o Palacios fez uma jogada boa ali buscando o Edenilson. O Edenilson vai junto com o Juan. E o Juan sobe e consegue fazer o corte. Mas está marcada a falta lá no campo defensivo do Inter. Tem uma falta para fazer a cobrança. O Colorado no finalzinho do jogo. Faltando 30 segundos para estourar. O 5 de acréscimo. Está reclamando ali. O Zé Gabriel deu um soquinho na mão do Daronco. Pelo menos para fazer um amigo no jogo. Fala, Sérgio. Importante fazer amizade com o Daronco. Olha, o Cuesta está louquinho para entrar no time dos Trapalhões. O que foi essa tropeçada do Cuesta? A bola dentro da área. Isso aí, se não tem um zagueiro ali na sobra para dar uma cobertura para o Cuesta. Poderia virar uma chance clara e manifesta de gol para o time do Grêmio. É, exatamente ali. Olha, se não tem o zagueiro da sobra, fica uma complicada situação. Fala, Jonathan. Estou abrindo agora o GE para saber mais informações sobre o que aconteceu naquele lance anterior ali. Na bronca, Daronco pede para paralisar o jogo e cobra direção colorada. Segundo Eduardo Moura, do GE, Daronco vai à beira do campo e diz que vai relatar em súmula e apontar para a delegação do Inter. Se tiver que mandar a PM lá, nós vamos mandar as informações aí do GE aí com o Eduardo Moura aí trazendo para a gente repassar na transmissão. Mais um minuto de agréscimo. É isso aí, mais um minuto de agréscimo. Mais um minutinho. E agora o toque de casquinha para o Matheus Henrique. Está sozinho, Matheus Henrique. Tem Léo Pereira pelo meio. Pode pintar o gol do Grêmio. Bateu, Lomba. Voltou o Diego Souza. Bateu, salva a Cuesta. Salva-se o Inter. Marcelo Lomba. Depois, Victor Cuesta numa jogada fantástica de Diego Souza. Uma casquinha deixou o Matheus Henrique cara a cara com o Marcelo Lomba. Ele se agigantou para cima do Matheus Henrique. Evitou que poderia ser o gol de empate. Depois, Cuesta bem posicionado tirou o chute de Diego Souza. Escanteio para o Grêmio, Jonathan. É, boa jogada armada pela equipe tricolor agora que quase conseguiu o empate. Diego Souza acionando o Matheus Henrique. Mas Marcelo Lomba acabou com um paredão deixando essa bola sair para a linha de fundo. Tem escanteio. O Grêmio vai para a Cobrança. Ferreirinha. Ferreirinha. A bola suspendeu ali. Passou pelo Lucas Silva. Corta a defesa colorada. A bola ainda com o Diogo Barbosa. Diogo Barbosa toca a bola para o Ferreirinha. Consegue fazer o corte de Thiago Galhado. Se eu pudesse dar uma... Se eu pudesse dar mais um... Vamos amar a sete. Não, agora o Daronco. Eu ia dar uma dica para o Daronco. Acaba isso de uma vez antes que ele se incomode. E termina. Termina o primeiro tempo. O Anderson Daronco apita o centro de campo. Fim de papo no primeiro tempo. O primeiro tempo tenso, movimentado. Agora tem ali a resenha do Rafinha e do Lucas Silva com o Daronco. Um para o Inter. Zero para o Grêmio. Vamos agora ao intervalo na Esportes Rádio. Primeiro vamos com o Saija. Para que ele diga... Para que ele diga o que ele achou. O que ele viu desse primeiro tempo de Inter. Um Grêmio zero, Saija. Eu vi algo que me surpreendeu, Vim. Não sei se te surpreendeu. E surpreendeu ao Jonathan também. Mas eu não esperava ver um Grêmio que fosse se resumir a contra-atacar. Ou a ter muito pouco a bola. E deixar o Internacional ter a posse de bola. Jogar, criar suas jogadas. Embora seja apenas uma finalização do Internacional. O Inter foi quem teve a bola. O Grêmio se resumiu aos contra-ataques. Há poucas jogadas construídas. Desde o seu campo defensivo. Com a transição. Que só aconteceu pelo lado direito com o Rafinha. O que eu vi desse primeiro tempo. E que para mim não é uma novidade. É o Palácios do lado do Internacional. Muito apagado. O Matheus Henrique parece que está jogando com um tracinho abaixo na bateria. Vamos dizer assim. Olha, tem trabalho. Vai ter trabalho. Tanto para o Thiago Nunes quanto para o Ramires no vestiário. Não está ruim esse clássico Krenal 431. Mas ele pode ser melhor. Os dois técnicos podem mexer. E podem melhorar a equipe. Para a gente ter um jogo ainda melhor na segunda etapa. É isso aí. Podemos ter um jogo ainda melhor na segunda etapa. Devido a algumas alterações que podem ser feitas nas duas equipes. O intervalo Nel Esportes Rádio. Nel Esportes Rádio. Hoje sendo retransmitido em rede. Para a Rádio Carioca Futebol. E para a Web Rádio Zona Sul. Aqui no Rio Grande do Sul. Graças ao Gabriel Rodrigues. Da Web Rádio. Da Rádio Carioca Futebol. Um abraço para ele. Está sempre ligado. Fazendo essa parceria com a gente. Nessas transmissões. Segundo jogo que a gente transmite. Em rede. Lá com ele. Também nossos patrocinadores. Da que serve telecomunicações e informática. Soluções e centrais VoIP. Para comunicar você com o Novo Mundo. Ligue também a 19797. Também para Boleiro Treinado. Siga no Instagram. Arroba Boleiro Treinado. Entre em forma e vire um boleiro com arroba Boleiro Treinado. E também a Rádio Stoner. Acesse www.radiostoner.tk. E curta o mundo do rock. E também hoje junto com a gente na parceria. Águia Host. Criação de sites e aplicativos. Atendimento em todo o Brasil. Entre em contato pelo fone. 21-969-5560-75. Bom. Jonathan Machado. Fale meu querido. Não. Só queria salientar aqui. Que a transmissão pegou aqui no final do primeiro tempo. Uma pequena discussão ali. Entre o Maicon. O Maicon. Desculpa. Perdão. Entre o Moisés e o Thiago Galhardo ali. Saíram se estranhando do campo. Mas a princípio vai voltar tudo normal para o segundo tempo. É isso aí. Cobrança de jogo. Pelo menos é o que a gente imagina. Jonathan. Segura as pontas aí. Faz o giro do placar. Bate um papo com o Sajj aí. Dois minutinhos eu volto. Vou só pegar uma água. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Certo? Certo. Então vai lá. Bom descanso. Daqui a pouco tu já vem com tudo. Porque temos mais 45 minutos desse granal. 4-3-1 aqui no Beira-Rio. A gente vai demonstrando por enquanto a vitória colorada para cima do Grêmio por 1x0. Gol marcado pelo Thiago Galhardo. Ressurgindo aí nos últimos jogos aí. O Thiago Galhardo vem fazendo seus gols e sendo importante para a equipe colorada. Nesse momento também a gente está tendo... A gente vai abrir um quadro que faz um tempinho até que a gente não fala. Que é a gente salientar as falas dos jogadores no intervalo do Neosports Rádio. Trazendo aqui a fala. Vamos começar com a fala da equipe que está vencedora nesse momento. A equipe do Internacional. O Galhardo falou o seguinte. Para a entrevista para a URBS e também GE. Manter o padrão de jogo. Começamos bem. Criamos oportunidades. É um clássico que é decidido em detalhes. Bola do Cuesta. Milimétrica ao Edenilson. Eu até ia deixar a bola entrar. Mas fiquei com medo do Geromel chegar. É um lance muito rápido. Nossos dois zagueiros com o Diego. Foi os destaques aí que o Galhardo comentou nesse primeiro tempo. Mas vale salientar, né? Né? Saja. Que apesar do Inter ter um volume maior de jogo ali. Está tendo uma preocupação ali com a saída defensiva colorada. E principalmente quando vai na dividida com o Diego Souza. O Diego Souza, principalmente que demonstrou no último lance. Tem que estar tendo uma vantagem sobre a defesa da equipe do Inter, né? É. O Diego Souza geralmente ele é um bom cabeçador. Ele é um cara que sabe fazer pivô. Sabe fazer parede. O Diego Souza é um jogador completo, né? E ele está sim levando vantagem em relação ao sistema defensivo do Internacional. O Diego Souza, para mim, ele é um dos destaques do Grêmio. Como eu falei agora há pouco, o Matheus Henrique parece que está um tracinho abaixo na bateria, né? Não está legal, não está entregando aquilo que a gente sabe que o Matheus Henrique pode entregar, né? O Matheus Henrique é um jogador de muita qualidade. E hoje ele não está mostrando essa qualidade. Do lado do Internacional, a fala ali que você citou do Galhardo. Eu comentei isso também, né? O Galhardo, ele tinha que empurrar aquela bola para dentro. Se ele ia estar impedido ou não, era outra história. Porque se ele não empurra, o Jeromel ia cortar aquela bola, né? A cavadinha do Edenilson, ela ia em direção ao Gomes, o Jeromel chegaria antes. Eu até fiquei com uma sensação de impedimento. Vou confessar, não falei isso na transmissão. Mas eu fiquei com uma sensação de impedimento naquele lance. Mas aí depois vendo o replay, não. O Galhardo estava sim em posição legal. Gol legal do Internacional. Três jogadores do Grêmio na defensiva. Lembrando que o impedimento só é marcado quando apenas há um jogador na linha de defesa ali. Que o atacante marque o gol e é marcado daí a infração. A fala do Matheus Henrique foi a seguinte. Temos que tocar mais a bola no chão. Qualquer coisa, o jogo para. É voltar e fazer o que apresentamos nos outros jogos. Temos mais 45 minutos. É exatamente isso também, né? O Grêmio tem mais 45 minutos para poder se recompor. Mas o ímpeto do Inter realmente é melhor na partida. Teve uma única oportunidade para marcar o gol. Foi mais efetivo. Está mandando na sua casa. E é o que se esperava do Inter, né? Até porque o Inter tem um bom retrospecto. Todos os adversários nos últimos que vieram no Beira-Rio foram goleados. Então, o Inter com a sua ofensiva. O grande problema nessa área do Inter é jogar fora de casa. E a vantagem de 1x0 eu acho que ainda é insuficiente. Acho que o Inter tem que vir para marcar mais nesse segundo tempo, né? Saijano. É uma vantagem insuficiente. Óbvio que o torcedor do Internacional comemora, solta foguete, está ganhando o Granal. Tem que comemorar mesmo. Mas 1x0 com o atual cenário do Inter, que é joga bem dentro de casa e joga mal fora, preocupa. Porque o segundo jogo é na Arena. O Inter vai jogar fora. É em Porto Alegre, mas não é no Beira-Rio. Não é nos seus domínios. Então, o Internacional é aquilo que eu disse. O jogo pode melhorar, sim, com algumas alterações para ambos os lados. Se o Miguel Arreo Ramírez mexer certo na segunda etapa e até mesmo agora no intervalo, o Internacional pode, sim, fazer mais gols e aí ir para a Arena com um placar mais tranquilo e não passar tanto trabalho, já que o Inter tem sofrido para jogar fora de casa. Lembrando que o Granal 431, que vocês estão assistindo, que vocês estão acompanhando conosco, e o Granal 432 vai ser transmitido pela Nel Esportes Rádio na semana que vem e eu estarei no comando na narração dessa partida na Arena do Grêmio. Mas por falar que a gente está falando em futebol gaúcho, futebol raiz, a gente também está tendo, nesse momento, a Segundona Gaúcha, que já está chegando no seu finalzinho. Vou ver se eu consigo puxar aqui para vocês, para repassar os marcadores da Segundona Gaúcha, que está tendo três passos gaúcho e também o jogo entre Maral e São Borja. Vamos trazer aqui a Segundona Gaúcha, nesse momento. Vou trazendo aqui, só puxar aqui, por enquanto, os marcadores aqui. Está tendo o Brasileirão Feminino, Copa do Brasil, também está movimentando aí a base do futebol nacional. Mas seguinte, terminou os dois jogos, Maral 0x0 com São Borja e a equipe do três passos acabou perdendo para o Gaúcho, com gols marcados, o três passos com o Vitão e o Gaúcho marcou com o Nathanael e Matão, o nome do jogador mesmo, Matão, da equipe do São Borja, que acabou fazendo esse gol aí e sacramentando a vitória fora de casa. A situação da Segundona é a seguinte... Opa! O Matão matou, então, o São Borja? Eu não sabia... Eu não sabia que o... Eu não sabia que o Tantrelinha estava na transmissão. É só a informação que eu quero. Não, só a informação que eu quero. Obrigado, é só isso que eu queria saber. Obrigado, Jonathan. A bola do Matão ali... Bom, não seria... Quando ele chuta para fora, vai para o mato, é isso aí mesmo. Não, o cruzamento é que vai parar no Matão e... É, esses trocadilhos matadores. Ah, informação. Já diria, Pedro Elias. Bom, gente, a classificação está ficando a seguinte, tá? O Gaúcho está assumindo de vez a liderança com o Indo a 10 pontos, seguido pelo São Borja, que tem 6. O São Borja tem 7, perdão. O Três Passos tem 6. O Elite tem 3. E o Maral tem 2 pontos, isso no Grupo A. Lembrando que ontem, no Grupo B, o Rio Pardense venceu a equipe do Rio Grandeense por 2x1. E 1x1 para Rio Grande e 12 horas. 12 horas ontem foi melhor que o Rio Grande, viu, Ságio? Os dois times de Rio Grande aí, ontem, acompanhando ali pelo site da Federação ali, não se deram muito bem, ao meu ver, na partida. O Grupo B ficou a classificação seguinte. Rio Pardense, líder, 7 pontos. Seguido pelo Rio Grande com 5, Rio Grandense com 3. E a equipe do 12 horas com 1, Rio Pardense e Rio Grande, nesse momento, se classificando. No Grupo C, lembrando que os dois jogos vão ser amanhã, o Santa Cruz recebe o Sapucaiense no Estádio dos Plátanos, às 3 horas da tarde. E a equipe do União Harmonia aqui, de Canoas, que está péssima na Segundona Gaúcha, vai receber a equipe do Novo Horizonte jogando no Complexo Esportivo Santos-Enchai, às 11 horas da manhã. Horariozinho, hein? Segunda-feira, 11 horas da manhã, para jogo. Tá bom, hein? O Santa Cruz é líder. Segunda-feira, Jonathan, segunda-feira não é às 11 da manhã, é às 11 da madrugada, né? É, pois então, né? Ah, porque se a gente for analisar... É, vamos lá. No Grupo C, o Santa Cruz é líder, 9 pontos, seguido pelo Sapucaiense, que tem 7. O Nova Prata tem 4 pontos, o Novo Horizonte tem 2 pontos e o União Harmonia não pontuou na competição. Santa Cruz, Sapucaiense e Nova Prata vão se classificando no Grupo C. Lembrando que eu não falei do Grupo A, né? Gaúcho, São Borja e Três Passos vão se classificando no Grupo A da competição. Vamos repassar os recadinhos aqui também. O pessoal aqui que interagiu bastante nesse primeiro tempo, a Indiara Freitas mandou o seu boa tarde, né? Com os sinais das bolinhas e também com os coraçõezinhos azuis aí, que ela sempre está na transmissão do Grêmio, seja do Grêmio, seja do Inter, ela está sempre mandando o seu recadinho. A Dona Mara Saixa também, né? Boa tarde, gurizada. Obrigado, Dona Mara, por mandar o recadinho. O Alexandre Gullis mandou aqui, salve galera, um bom jogo a todos hoje na transmissão. Obrigado, Gullis. O Pedro Elias, foi lá nele, né? A gente fala nele, tem que aparecer, né? Dá-lhe gurizada. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Pedro. Obrigado por estar acompanhando aí a nossa transmissão também. A Indiara Freitas aproveitou e mandou aqui que o hino do time está muito alto. A voz do Jonathan está baixa, né? Está falando sobre ali. A gente ainda vai ajustar isso ao longo do nosso tempo. Problemas técnicos. É, é. Tudo vai se ajeitando, né? A Roseli Zé, que você mandou aqui, boa tarde, gurias. Obrigado, Roseli. Você está sempre mandando o seu recadinho. Assim como a dona Rosane Alves, né? Mandando aí o seu boa tarde. Boa tarde a todos vocês aí que estão mandando aí. A Indiara Freitas aí mandou o seu eita, né? Por causa do gol colorado. Aí não está contente. E a Duda Fernandes mandou aí o Idale Grêmio. Aí a Duda Fernandes aí também participando. A interatividade. Beijo para a Duda. A Duda é minha prima. A Duda é minha prima. Beijo para a Duda. Para o Henrique e para o Rafael. O Henrique tem dois mesinhos. Aí é o mais novo membro da família. Da família. Então um beijo para ela aí. Beijo para o Henrique. Beijo para o Rafa também. Está certo. Está aí. E, gente, por falar em surpreendente. Nesse momento eu queria trazer um assunto para vocês. É esse resultado no Campeonato Paulista. A gente sabe que o Campeonato Carioca é todo louco, né? Outro Vinícius até transmitiu para a rádio Carioca Futebol. Eu que sei. O empate. Pois então, né? Outro, a gente acompanhando a transmissão em loco ali, né? Está louco, né, Vinícius? Mas um a um foi o primeiro jogo entre Fluminense e Flamengo. Ontem, gol marcado pelo Abernantes e pelo Gabriel Barbosa. O conhecido como Gabigol ou Gabi, ou como vocês quiserem, né? Com o nome do gol da partida. Mas também no Campeonato Paulista, o Corinthians tinha a chance contra o Novo Horizontino de sacramentar o Palmeiras como eliminado. Só que o que ele fez? Venceu o Novo Horizontino e agora é o Palmeiras que está vencendo. Essa é uma das mágicas, das místicas do futebol aí que torna o futebol tão apaixonante, né, Gurizada? É, exatamente. O Palmeiras, time grande, não só o Palmeiras, como qualquer time grande, né? A gente viu uma vez isso, o Palmeiras fez com o Boca na Libertadores, né? Aquele time que tu tem que matar ele logo, né? Não pode deixar ele vivo porque ele pode depois te pegar numa fase seguinte, né? O Boca, uma vez, se o Palmeiras ganhasse, o Boca era eliminado. O Boca, o Palmeiras empatou, deixou o Boca vivo. Depois o Boca foi lá e tirou o Palmeiras numa semifinal de Libertadores. Então são essas coisas que acontecem, né? Deixaram o Palmeiras vivo, o Palmeiras com um time bem armado. Tem dois times aí se revezando para jogar tanto o Libertadores quanto o Paulistão e agora está fazendo o crime lá no Corinthians. São coisas que acontecem no futebol. Tem a oportunidade de ganhar do teu rival, tem que ganhar. É, e o Dudu foi contratado, viu? Hoje foi no site oficial do Palmeiras. Foi avisado que o Dudu é a nova contratação, está de volta aí a equipe palmeirese, ele que já jogou no Grêmio. E só para repassar aqui rapidinho, o mistão do Palmeiras está com sete finalizações, nove finalizações contra cinco do titular do Corinthians. Para vocês verem como o Palmeiras está poderoso. Vai começar o segundo tempo, volta com o Vinícius Alves. Fala, Sérgio. E surpreende um total de zero pessoas. Eu quero saber se vão entregar a cabeça do Wagner Mancini. Porque, sinceramente, poupar na Sul-Americana e ser eliminado com o pretexto de dar mais importância ao Paulistão. E aí, tu vai para o Paulistão e tu é eliminado para o mistão do Palmeiras, é complicado. É, aí é complicado. Vamos para o segundo tempo e a bola já está rolando no Beira-Rio. Um para o Inter, zero para o Grêmio. O Grêmio tem a bola no seu campo defensivo. Matheus Henrique toca a bola mais atrás, buscando o Juan. Juan consegue fazer o domínio e despacha a bola de pé direito para frente. Zé Gabriel sobe, vai para cima do Ferreirinho e consegue ganhar. Michael e Rodrigo Dourado disputando a bola. A bola acaba sobrando no meio com o Lucas Silva. Lucas Silva agora tenta se desprender do campo defensivo, tentando abrir a bola na direita para o Léo Pereira. Ele evita a saída, vai encarar a marcação do Moisés. Mas ainda Léo Pereira na velocidade, boa bola, tocando mais atrás. A bola para a chegada do Lucas Silva. Lucas Silva deixou para Michael. Michael domina, toca a bola no Rafinha. Rafinha pisa na bola, tenta fazer a jogada em profundidade. Ele toca mais curtinho com o Lucas Silva. Lucas Silva de primeira acaba errando o passe para Moisés. Fazer o corte que, por sua vez, dá um balão para frente. Faz o corte dando um balão para frente. A bola vai chegando no Jeromel que recua para a Breno. O Inter já aumenta as suas linhas. Sem alterações, né, Jota? Eu ia te perguntar isso. Sem alterações. Sem alterações, os mesmos times, então, para a segunda etapa. Agora chegou ali o Rodrigo Dourado firme no Maicon. E o Maicon ali ficou sentindo, pedindo falta. Mas é apenas lateral para a equipe do Grêmio fazer a movimentação. Então, Rafinha toca a bola atrás com o Jeromel. Jeromel domina, toca a bola mais curtinha com o Juan. Juan faz o domínio, procura alguém desmarcado. Está todo mundo marcado pelo time do Inter, que faz bom posicionamento no campo ofensivo. Jeromel toca a bola. Nonato consegue fazer o corte, mas a bola acaba sobrando com o Ferreirinha. Ferreirinha vai tentando disparar pelo meio. Ainda Ferreirinha faz o corte, tirou para dançar. O Nonato já passou pelo Nonato. O Nonato volta na marcação. Ainda bom drible de novo. Bela finta do Ferreirinha. Vai passando a dribles, vai entrando o Rodinei. Dá um bico na bola em cima do Ferreirinha. Vai Diego Souza junto com o Marcelo Lomba. Sobrou de soco do Marcelo Lomba. O Léo Pereira não conseguiu a finalização. Sobe para o Michael. O Michael toca para o Rafinha. Rafinha tocando a bola na direita com o Michael. O Michael já está próximo à linha de fundo. Prende a bola, pisa. O Moisés é marcado. Passou na jogada de ultrapassagem. O Rafinha, o cruzamento. O Zé Gabriel sobe lá no segundo andar para fazer o corte. A bola ainda é do Grêmio no lado esquerdo. Ainda com o Ferreirinha. Ferreirinha vai meter cruzamento. Vai dançando para cima do Rodinei. Rodinei fecha a porta. Ainda Ferreirinha. Ferreirinha já está próximo à área. Agora já pisa dentro da área. A bola agora já volta ao jogo com o Matheus Henrique. Matheus Henrique na intermediária. Volta próximo ao círculo central com o Jeromel. O Grêmio vai encurralando o Inter no seu campo defensivo. Agora com o Rafinha na direita. Rafinha para o Michael. Michael na intermediária. Pode bater para o gol. Prefere o toque no Lucas Silva. Lucas Silva na esquina da área. Pelo lado direito. Cruz da menina na área. Corta Victor Cuesta. A bola volta para a Rafinha. É blitz total do Grêmio. É blitz do tricolor. A bola agora com o Jeromel. O Jeromel toca mais atrás com o Juan. O Juan domina a bola. Tocando lá na esquerda com o Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa faz o giro. Toca a bola mais à frente com o Matheus Henrique. O Matheus Henrique tenta jogar. E acaba sendo cometida a falta. Falta do Palácios. Mas só o Grêmio joga nesse começo, Jonathan. É, só o Grêmio jogando mesmo. O Palácio acabou chegando por baixo ali. Acabou atingindo a perna direita do Matheusinho. Que estava fazendo a jogada aqui pela esquerda. Dentro da triangulação. A equipe tricolor. Mas agora o Thiago Nunes e o Anderson Daronco ali vão conversar na beirada do gramado ali. O Thiago Nunes não sei o que quer que está reclamando. Pode acabar levando o cartãozinho. E vai levar. Cartão amarelo para o Thiago Nunes. O técnico da equipe tricolor aí. E segue reclamando. Porque ele diz que a próxima ele vai para a rua aí, Vinícius. A próxima vai para a rua. Não quis saber ali. Deu uma conversada. E já avisou mais alguém ali que a próxima é para a rua. É falta que o Grêmio tem para fazer a movimentação. O Thiago Nunes fica fazendo um sorriso irônico no rosto ali. Mas está amarelada a vida do Thiago Nunes ali. Tem que agora se cuidar nas reclamações. A bola está com o Maicon lá no lado direito. A bola jogada agora na esquerda com o Diogo Barbosa. Diogo Barbosa próximo à linha lateral. Tocando para Ferreirinha. Ferreirinha vai tentar encarar a marcação do Rodinei. Passou. Boa bola para o Diogo Barbosa dentro do ar. O cruzamento teve desvio. A bola vai entrando. Salve em cima da linha. Moisés. Moisés salva o que poderia ser o gol de empate do Grêmio. Ferreirinha ainda faz o giro para cima do Thiago Galeardo. Ferreirinha ainda com a bola dominada. Agora perdeu. Foi na bola. Agora a recuperação do Inter. O Inter pode encaixar o contra-ataque. O Thiago Galeardo tem um pouco passar. Maicon recupera a bola. Mas perde a bola para o Thiago Galeardo. Que agora acaba recebendo uma falta. E é falta do Maicon. Mas quase, quase. E tomou o cartão amarelo. O amarelo para o Maicon. E teve aquele lance lá na esquerda. Que o Moisés salvou em cima da linha. Jonathan. Pois é, Veres. O segundo tempo começou com uma emoção. Assim, danada. No cruzamento da esquerda. A jogada do Ferreirinha. Sonando o Diogo Barbosa. O cruzamento foi despretensioso. Só que ele tomou um efeito danado. Que ia morrer no fundo das redes. Ao lado esquerdo do gol do Marcelo Lomba. Só que, olha. A equipe do Grêmio melhor nesse segundo tempo. Vindo com tudo. Moisés salvador de cima da linha. E depois a falta cometida pelo Maicon. No meio do campo. Nas pernas do jogador Thiago Galhardo. Falta para o Inter fazer a cobrança. Cinco minutos. E é um ímpeto tricolor. Buscando aí o gol de empate. É, o Grêmio vindo para cima. Teve o desvio no Palácio. Ele quase, quase pintou o gol do Grêmio no empate. No comecinho da partida. Comecinho do segundo tempo da partida. Rodinei. Com a bola dominada. Tocando para o Palácio. Os Palácios vai tentar encarar a marcação. Tocou a bola para o Edenilson. Fez o giro. Tentou passar. Jogou em cima do Ferreirinha. A bola é lateral para a equipe do Inter. Fazer a movimentação. Cinco minutos e trinta do segundo tempo. Um para o Inter. Zero para o Grêmio. Informação e diversão é na Neosportes Rádio. Hoje em rede com a Rádio Carioca Futebol. E também com a Web Rádio Zona Sul. Do Rio Grande do Sul. Que você que está ouvindo pela Rádio Carioca Futebol. E pela Web Rádio Zona Sul. Aqui do Rio Grande do Sul. Vai lá na nossa página. Curte os nossos conteúdos. E segue a gente lá no Facebook. Para dar aquela força para a gente também. Na Neosportes Rádio. Cobrado lateral. É outro lateral para a equipe do Inter. Fazer a movimentação pelo lado direito. O Rodinei está por ali. Rodinei colocado. Procura alguém desmarcado. Ele acha o Thiago Galhado. Faz a proteção. E é outro lateral. Lateral novamente para o Rodinei fazer a cobrança. Pelo lado direito. Agora mais próximo. A bandeirinha de escanteio. Rodinei está por ali. Ele chama o Maurício. Tem o Thiago Galhado lá atrás. Tentou um balãozinho ali. O Thiago Galhado. A bola sobrou. O Maurício chutou para dentro da área. Corta o Rafinha. A bola vai se perder na linha lateral. É lateral para o Inter cobrar. Foi esperto ali. O Maurício chutou a bola para dentro da área. Tentando algum lance mais fortuito. E conseguiu pelo menos um lateral. Que o Moisés vai com a pressa de uma tartaruga. Fazer a movimentação pelo lado esquerdo. Moisés. Tocando a bola e lançamento para o Thiago Galhado. Fez o domínio no peito. Botou de volta para o Moisés. Agora o Thiago Galhado e o Moisés se atrapalhar. A bola ficou com o Rafinha. Rafinha despacha de pé direito para frente. Coesta chega junto no Diego Souza. Empurrou. O Juiz deu vantagem. Boa bola para o Matheus Henrique. Tem o Ferreirinha na frente. O lançamento foi forte demais. Rodinei vai junto com ele. Rodinei chega na frente. Tranquilo, tranquilo. E fica com ela. A bola agora jogada para o Edenilson. O Edenilson tenta sair ali de trás. A bola dominada ainda com o Edenilson. Tocando para o Rodrigo Dourado. O Rodrigo Dourado tenta fazer a movimentação. Mas é sofrida a falta. A falta cometida pelo Léo Pereira. Mas teve uma falta ali no campo. Que o Juiz deu vantagem. Quase gerou um lance bom para o Grêmio, Jonathan. É, foi na dividida entre o Léo Pereira e o Vitor Cuesta. O Juiz deixou seguir o lance. O Matheus Henrique acabou chegando pelo lado direito. No campo ofensivo do Grêmio. Tentou fazer o cruzamento na medida para o Ferreirinha. Só que a bola foi muito forte. Deu tempo do Rodinei se armar e tirar essa bola. Porque o Grêmio está vindo com um ípito melhor nesse momento da partida. Por enquanto, 1x0 para o Internacional. O gol marcado pelo Thiago Galhardo. Na informação para a Águia Rousa. Victor Cuesta faz o corte. A bola está com o Rodrigo Dourado. O Rodrigo Dourado dentro do círculo central tentando fazer a movimentação. Boa bola ali do Rodrigo Dourado. Buscando o Rodinei na direita. Deixou o Pedro Denilson. Agora o Rodinei já se desprende pela direita. A bola é para ele. Vem vindo camisa 22 colorado lateral direito. Que está nos seus últimos dias de Inter. Caso o Inter não efetue a compra. Agora conseguiu. Errou o passe. E o Michael já sai em velocidade. Para a Ferreirinha. Ferreirinha contra o Zé Gabriel. É o duelo do domingo. Ferreirinha tocou. Achou bem colocado o Michael. Para a Lucas Silva. E Denilson. Bate a carteira do Lucas Silva. E já toca no Nonato. E agora é contra-ataque colorado. É 5 do Inter contra 4 do Grêmio. A bola com o Nonato. Nonato perdeu Denilson. Devolveu no Nonato. Tem opção na esquerda. Botou para Palácios. Pode arriscar para o gol. Bateu Palácios. O gol passa à direita. À direita do gol do Breno. No contra-ataque rápido. O Inter teve a vantagem da falta. Que foi cometido no Edenilson. E quase. Quase. O Inter chega ao segundo gol. Com o Palácios. Pois é. Veríssimo. É um contra-ataque. Fluminante da equipe do Inter. Nonato levando a bola. Resolveu tocar para o Edenilson. O Edenilson até recebeu um tranco ali. Por trás do jogador gremista do Léo Pereira. Do Diogo Barmosa. Perdão. Aí ele resolveu tocar de bola de volta novamente para o Nonato. Que serviu o Palácios na entrada da área. Do lado esquerdo. E que teve o trabalho de quase empurrar para dentro das redes. Só que a bola foi à direita do gol goleiro Breno. O Grêmio se safa de levar o segundo. Mas o Inter teve uma ótima oportunidade de colocar o 2 no marcador. É o Inter desperdiçou a chance com o Palácios no contra-ataque. Ali eram 5 jogadores do Inter contra 4 do Grêmio. Quase quase que o Inter faz o segundo gol. Agora tem uma falta para cobrar o Grêmio já movimentada. Diogo Barbosa pelo lado esquerdo. Vai encarar a marcação do Maurício. Tem espaço ali. Ficou uma avenida para o Diogo Barbosa progredir. O cruzamento. O Marcelo Lomba dá um tapinha. A bola vai se perdendo pela linha lateral. Mas não teve tapa do Marcelo Lomba. É apenas lateral para o Inter fazer a movimentação. Mas agora falhou a marcação do Inter. O cruzamento do Diogo Barbosa. Olha, se chega um pouquinho mais rápido. O Léo Pereira ele botava para dentro, Jonathan. Pois é. Dessa vez quem estava marcando o Diogo Barbosa era o Maurício. O Diogo Barbosa foi esperto. Ameaçou de que não ia na primeira. Na segunda foi e arrancou com tudo. O Maurício não conseguiu acompanhar ele. Fez o cruzamento para dentro da área. E daí o Léo Pereira chegou atrasado. Não meteu a bola no fundo das redes. Mas tem lateral para o Inter fazer a cobrança do lado esquerdo. 1 a 0 o Internacional. Beira Rio movimentando nesse segundo tempo. 10 minutos de partida. Na informação da Axelis Telecomunicações Informática. Vinícius Saija. Esse segundo tempo aí bem movimentado. Chances de ambas os lados. Bem movimentado. Chances de ambos os lados. Gostei de ver que o Rafinha não é mais a única válvula de escape do time do Grêmio na hora da transição. O Grêmio melhorou a transição de bola. O Internacional conseguiu a sua chance mais clara no chute do Palácios. O chute que foi na rede pelo lado de fora. O Nonato não perdeu o ritmo. Ele continua mantendo a boa pegada que ele trouxe desde o início da partida. Está legal o Grenal. Um jogo mais para ele. O Grêmio melhora em relação ao primeiro tempo. E isso, claro, melhora o espetáculo. Quem ganha com isso é a gente e as torcidas que estão acompanhando o jogo. Exatamente. E vem o Inter de novo com o Nonato. O Nonato botou a bola. Vai chegando no Maurício. O Galhara estava de novo impedido. Fez aquela falso impedido ali. Fez só a proteção. Ia sair já na cara do gol o Maurício. Mas foi marcada. Mas acabou perdendo a bola. E neste momento recebe instruções ali no banco de reservas. Yuri Alberto. Vem movimentação por aí, Jonathan. É verdade. Yuri Alberto. O camisa... Deixa eu ver. A camisa número 11, Colorado, um dos artilheiros vai vir para a partida para incendiar cada vez mais. Se a partida já está quente, prepare-se para ficar na temperatura no mínimo de um vulcão aí, Vinícius Alves. É, e aí é bem quente no caso o vulcão. E agora o Yuri Alberto ali recebendo informações bem didáticas. Ele está com uma folhinha mostrando exatamente o famô. Teve Canário Belga aí para quem, Jonathan? Para o Dourado. Camisa número 13, Colorado aí. Ficou por falta em cima do Matheus Henrique na campo de ataque do gremista. Então está aí. Amarelo para Rodrigo Dourado do time Colorado. Perdão da rima. Dourado, Colorado. Mas está aí amarelada a vida do Rodrigo Dourado, capitão do Inter. O Diogo Barbosa vai chuveirar a bola dentro da área de perna esquerda. Daqui a pouco tem Yuri Alberto como nova atração na equipe do Inter. 12 minutos e 30 de partida. 1 para o Inter, 0 para o Grêmio. O Diogo Barbosa está colocado por ali para fazer a cobrança. Ele conversa com alguém próximo para fazer a movimentação porque está por ali também o Lucas Silva. O Lucas Silva, o Diogo Barbosa, eu acho que está mais com cara de ser o Lucas Silva. A posicionamento da defesa também, a força aérea tricolor lá dentro da área. Chuverou dentro da área. Boa bola. Diego Souza de cabeça. Toca no gol. Gol. Faz barulho o tricolor. Gol. Do Grêmio. Diego. Diego. Diego Souza marca. Tem dancinha, tem festa com o Rafinha, com o Matheus Henrique. Numa cobrança de qualidade do Lucas Silva. Botou na cabeça do Diego Souza, que só teve o trabalho de tornear ela no cantinho, no fundo das redes, para deixar a magia acontecer. Diego Souza é o nome do craque, é o nome da fera. Diego Souza. Empato, Grenal, 1 a 1. Grêmio e Inter. Inter e Grêmio está tudo igual no Beira Rio, Jonathan. Se de um lado o artilheiro colorado acabou marcando, do outro o artilheiro gremista também fez as honras. Mas olha, vou te dizer que o Inter marcou bobeira. No cruzamento bem efetivo pelo Lucas Silva, dentro da área, parece que os jogadores resolveram congelar, fizeram aquele famoso stop. Só que quem não estava no stop foi o Diego Souza, que subiu mais alto que todo mundo, meteu no fundo das redes, à esquerda do gol do Marcelo Lomba. O Grêmio empata o Grenal, 1 para o Inter, 1 para o Grêmio. Estava merecendo o empate, né, Sai, já? Estava, estava merecendo o empate. O Grêmio melhorou na segunda etapa. O Grêmio voltou para o segundo tempo muito melhor do que terminou o primeiro. De novo, aquilo que a gente conversou no intervalo, né, Jonathan? Diego Souza, melhor cabeceador, melhor pivô, melhor parede. Diego Souza, jogador completo. Agora, vou ressaltar duas coisas. Primeiro, a cobrança do, se não me engano, o Lucas Silva, que bateu a falta, não foi uma cobrança. Aquilo ali foi um passe perfeito. E a marcação no Internacional, que não marcou nem cartela de bingo, né? O Diego Souza subiu como quis, livre, à vontade, oferecendo um chazinho, um biscoito, uma bolacha ali para ele. Cabeceou, empatou o Grenal. Está tudo igual, nesse momento, no Beira Rio. Vini. Fala, Jonathan. Antes do escanteio aí que o Léo Pereira deu de graça para o Inter agora. De graça? De graça, sim, 0800 mesmo, né? Saiu o Palácio para a entrada do Iroberto, viu? O escanteio do Inter, acho que vai o Rodinei para a cobrança. Isso, o Rodinei está colocado por ali. Um para o Inter, um para o Grêmio. Está autorizado a cobrança no primeiro pau. Afasta a defesa do Grêmio. A bola vai sobrando lá com o Maurício. Maurício ainda marcado pelo Léo Pereira. Perdeu a bola pelo Léo Pereira. Recupera, Maurício toca para o Moisés. Moisés consegue fazer o toque. A bola ainda sobra com o Grêmio. O Grêmio sai todo lá de trás em bloco. Com o Matheus Henrique, bom lançamento para o Diogo Barbosa. Diogo Barbosa vai chegando no lado esquerdo. Vai cair a marcação do Zé Gabriel e o Ferreirinha. Agora sim, Diogo Barbosa, o cruzamento. Moisés afasta. Voltou para o Diogo Barbosa. A bola se apresenta novamente. Ele faz o giro para cima do Yuri Alberto. Tocando a bola agora com o Ferreirinha. Ferreirinha tenta dar um rolinho, uma caneta no Zé Gabriel. O Zé Gabriel consegue fazer o corte e sai jogando o time do Inter. Com o Edenilson. Edenilson já toca a bola para o Yuri Alberto. Primeira participação no camisa 11 colorado. A bola tocada atrás com o Rodinei. Rodinei faz o domínio. Tocando no Zé Gabriel. O Zé Gabriel toca no Victor Cuesta. Victor Cuesta domina. Fala, Jonathan. Se tu me permitiu um pequeno comentário. Eu queria elogiar o Zé Gabriel. Ele está jogando muito bem. Marcando o Ferreirinha certinho. Está ganhando quase todas as divididas ali. Só quem não está jogando bem é o Rodinei contra o Ferreirinha. O Ferreirinha tem mais vantagem sobre o Rodinei. E vem o Inter descendo com o Edenilson. O Zé Gabriel hoje fazendo pelo menos defensivamente uma boa partida. O problema está na saída de bola que ele não está conseguindo agregar muito. A bola com o Edenilson. O Edenilson tocando mais atrás com o Rodrigo Dourado. O Rodrigo Dourado toca a bola para o Zé Gabriel. O Zé Gabriel toca a bola para o Victor Cuesta. Victor Cuesta chuta a bola em cima. A bola é lançada lá na frente com o Yuri Alberto. Ele briga ali. A bola sobe com o Ferreirinha. Ferreirinha toca entre as pernas do Yuri Alberto. Vai na disputa ali o Rodinei. Rodinei toca a bola. Rodrigo Dourado não consegue ganhar. A bola sobe com o Maicon. Maicon agora tem o campo livre e o Rafinha para progredir pelo lado direito. A bola é para o Rafinha. Rafinha vai chegando a marcação ao Maurício. Ainda Rafinha fez o corte. Prendeu a bola um pouquinho ainda. Tocou a bola para o Maicon. Maicon domina. Tocando a bola para o Rafinha novamente. Rafinha toca no Jeromel. O Grêmio agora segura um pouco. O Inter se rearma defensivamente. A bola agora com o Matheus Henrique pelo meio. Já na intermediária de ataque. Tocando para o Maicon. Maicon faz o domínio e tenta passar. Não consegue. Pega a bola ali e o Moisés. Moisés tocando para o Nonato. Nonato faz o domínio. Conseguiu. Saiu da falta. Escapou ali. Maicon consegue cortar a bola do Iri Alberto. O jogo ganha intensidade. Agora a bola está com o Ferreirinha. 17 minutos de partida. Um para o Inter. Um também para o Grêmio. Ferreirinha. Diego Souza. Ainda Ferreirinha. Deu um chapéuzinho ali no Zé Gabriel. Consegue fazer o corte ao Rodinei. Um ajudando o outro. A defesa do Inde tem que se ajudar para segurar o Ferreirinha que tem muita qualidade. Rodinei. Disparando pelo meio. Ainda Rodinei pelo lado direito. Boa. A bola já vai levando a bola. Próxima linha lateral. Ainda Rodinei. Toca. Chama o Nonato. Nonato recebe. Faz o giro sobre o Ferreirinha. Tem a opção ali no meio com o Rodrigo Dourado. A bola é para ele. Rodrigo Dourado. Faz o domínio. Toca para Moisés. Moisés tem a opção de passe do Maurício. Ele prende a bola. Nonato se desprende da marcação. Recebe a bola na intermediária. Faz o lançamento em profundidade. Boa bola. Buscando o Maurício. Chegou sozinho. O Maurício não teve equilíbrio. Acabou saindo com o bole todo pela linha de fundo. Linha de fundo. Tiro de meta para o Grêmio fazer a cobrança, Jonathan. Mais uma vez. Mais uma vez. Olha a interlocução. Mais uma vez a equipe do Internacional conseguindo uma bola do meio do campo. Acionar dentro do campo de ataque. Dessa vez o Maurício não conseguiu fazer o domínio na jogada pela esquerda. E a bola acabou saindo para a linha de fundo para a sorte da equipe tricolor. O Maicon está caído. E pelo jeito vem aí Darlan. Darlan na equipe tricolor. O camisa número 15. Pode ser a surpresa que o Thiago Nunes está preparando para a segunda etapa. Para aumentar o ímpeto tricolor. Vinícius Alves. É Darlan. Nova atração na equipe do Grêmio. Mas eu vou perguntar para o Saija. Saija, o Inter está um pouquinho atrapalhado na saída de bola. O que precisa fazer o Inter para conseguir novamente ficar à frente do placar. O Inter precisa se acalmar. O Inter está nervoso principalmente quando tem a bola no seu campo defensivo. Quando a bola chega no sistema defensivo do Internacional. O Inter parece que fica nervoso. Se atrapalha na transição. Os passes muitas vezes são passes corridos. São quase aquele passe tijolo mesmo. Toma, te vira, te resolve. Então, primeiramente, eu não mudaria nada no sistema defensivo. Talvez uma entrada já do Saravia no lugar do Rodinei. Para o Saravia ir pegando o ritmo de jogo. Acho que seria interessante testar o Saravia. Depois do meio para frente. Eu talvez tiraria o Maurício e colocaria o Caio Vidal. São as alterações que eu faria no Internacional. Enquanto aí a gente está vendo. Eu ia falar que a entrada do Darlan poderia e deveria ser no lugar do Maicon. Então, me parece que foi o Maicon mesmo que saiu, né, Jonathan? Exatamente. Sai o Maicon para a entrada do Darlan. Camisa número 15. O 8 pelo 15. E por falar no comentário do Sai, já viu? Olha eles aí se posicionando. Daqui a pouco tem o Praché. Essa camisa número 18 aí. Está recebendo orientações. E o seu nome... Eu não vi o outro jogador colorado ali. Caio Vidal. Mas, por enquanto, vai... Caio Vidal. Daqui a pouco os dois jogadores vão vir para a equipe colorada. É isso aí. Daqui a pouquinho as novas atrações no Inter. É Caio Vidal ir para a Chedes. Vamos ver no lugar de quem que o Miel Ramirez vai colocar eles. O Darlan está no lugar do Maicon. E o Rodinei está com a bola pelo lado direito. Rodrigo Dourado. Rodinei, novamente, próximo à linha lateral. Bem no meio do campo. Bem no meio do gramado. O Rodinei vai fazer a movimentação. Agora, mais atrás, com o Victor Cuesta. Victor Cuesta faz o domínio. Chama alguém para ajudar na saída de bola. A bola agora colocada para o Zé Gabriel. O Zé Gabriel com o Rodrigo Dourado. O Inter usando seu sistema de posição. Tocando com o Rodrigo Dourado. Para o Yuri Alberto. Não consegue. Ali está o Rua em cima do Yuri Alberto. Não conseguiu ainda fazer uma jogada do Yuri Alberto. Chegou agora o Rodinei no corte. Rodinei, um gigante ali na marcação. Se entregando, se doando. Até queria opinião rapidinho do Saiga. Saiga, há poucos dias de término de contrato. Está jogando como um leão o Rodinei, né? É, está jogando como um leão. Mas eu não compraria esse leão. O Internacional tem o Renzo Saravia na sua base. Tem o Vinícius Tobias. Aliás, perdão. Tem o Renzo Saravia no seu time titular. Tem o Vinícius Tobias na sua base. Que é outro bom lateral. Tem o Lucas Mazetti. Tem jogadores interessantes. Eu, sinceramente, não vale o investimento no Rodinei. Que é um jogador com uma certa idade. Eu ficaria com o Saravia e apostaria nos laterais da base. É, agora a roubada de bola do Grêmio. O Grêmio tem o contra-ataque. Com o Nel Pereira pela direita. Tem o Diego Souza no meio. Diego Souza, boa bola. Pode pintar o segundo gol do Grêmio. Forte demais para o Ferreirinha. Ainda vai chegando lá no lado esquerdo. Vai tentando fazer a marcação ainda o Rodinei. Rodinei para cima do Ferreirinha. Ferreirinha faz o domínio. Chama a marcação do Rodinei. Toca no Darlan. O Darlan não consegue o domínio. Mas a bola ainda é da equipe do Grêmio. A bola jogada ali com o Ferreirinha. Ferreirinha faz o domínio. Recua o jogo com o Juan. Está colocado já ali o Caio Vidal e o Praché de Zabrero do Gramado para entrar. Assim que sair a bola vai ter substituição na equipe do Inter. Por enquanto o Grêmio roda a bola. O Grêmio consegue ter uma postura melhor ofensivamente. Rafinha lá no campo de ataque. Tocando a bola mais à frente. Moisés tentou passar. A bola acabou tocando por último no Léo Pereira. A lateral para a equipe do Inter fazer a movimentação. E vai ser agora as trocas. Quem é que está entrando? Quem é que está saindo ali, Jonathan? Está saindo o 17. O Thiago Galhardo. Na equipe colorada para a entrada do Praché de Zabrero. Camisa número 18. E deixa eu ver agora só. Estou esperando ali a sinalização do quarto árbitro. Está certo. Está saindo o Maurício para a entrada do Caio Vidal. Camisa número 47 na equipe colorada. Gostou das substituições? Sai já. Só vou pedir para o Jonathan repetir, por favor. Quem é que saiu para a entrada do Caio Vidal? Maurício. Maurício. Foram boas as substituições do Miguel Ángel Ramírez. O Galhardo já não estava rendendo aquilo que rendeu no primeiro tempo. Ele coloca o Praché, mais um jogador no meio de campo. Um jogador descansado. Isso é importante. Caio Vidal na ponta para fazer as jogadas em profundidade. E já foi isso que ele fez. A bola agora com o Rodinei. Rodinei faz o cruzamento. Tira. Girou o Melo de dentro da área. A bola vai sobrar com o Victor Cuesta. Victor Cuesta saiu lá de trás. Vai lá ter o olho. Chute! Defende o Breno. Bem colocado no centro do gol. Cuesta de novo. Se desprendeu da defesa. Foi lá. Riscou o chute. Teve que encaixar bem ali o Breno, Jonathan. Exatamente. Mas o Cuesta está jogando uma partidaça. Ajudando no sistema defensivo. Deu o lançamento para o primeiro gol colorado. Marcado pelo Thiago Galhardo. E o lindo toque de letra do Edenilson. Um toque de cobertura do Edenilson ali. Vai ajudando. Tentando arriscar o dele. Dessa vez a bola foi meio mascada. Porque ainda pegou na marcação. Continua um no Grenal. 431. Na informação. Boleiro treinado. É isso aí. 24 minutos e 25 de partida. Um para o Inter. Um para o Grêmio. Você está na Nel Esportes Rádio. Informação e diversão é na Nel Esportes Rádio. Hoje em rede com a Rádio Carioca Futebol. E a Web Rádio Zona Sul aqui do Rio Grande do Sul. Muito obrigado a quem está se ligando agora na Nel Esportes Rádio. A bola jogada com o Juan. Juan tocando para Jeromel no lado direito. O Jeromel vai conduzindo a bola. Vai tentando progredir. Lançamento em profundidade nas costas do Moisés. Moisés toma a frente do Léo Pereira. Que categoria do Moisés. Deixou o Léo Pereira para um lado. Ficou com a bola do outro. Moisés vai saindo jogando. Agora consegue o toque na frente. Buscando o Yuri Alberto. Jeromel toca de cabeça a bola para frente. Lucas Silva faz o domínio. Recua a bola lá atrás. A bola dominada pelo Breno. Breno toca a bola curtinha com o Juan. O Grêmio vai tentar sair novamente para o ataque. A bola agora com o Diogo Barbosa. Diogo Barbosa tocando a bola com o Ferreirinha. Ferreirinha acaba perdendo a bola. A bola com o Zé Gabriel. Zé Gabriel toca bem a bola para o Prachedes. Prachedes faz o giro. Tocando a bola agora com o Nonato. O Nonato vai se movimentando. Põe a bola do Nonato na direita buscando o Caio Vidal. Caio Vidal vai progredindo. Toca agora com o Rodinei. Rodinei toca no Nonato. O Inter vai trocando o passe. O Inter vai tentando envolver o Grêmio. Todo o Inter no ataque. Zé Gabriel. Já depois da linha do meio campo na parte ofensiva. Agora sim o Rodrigo Dourado no campo defensivo. Com o Victor Cuesta. Victor Cuesta domina. Gira pra um lado e pro outro. Chama o Zé Gabriel. Zé Gabriel domina. Fica procurando alguém que tá desmarcado pra tentar a melhor opção de passe. Não tem ninguém. Ele volta no Victor Cuesta. E assim o Inter vai tocando a bola. Assim o Inter vai girando a bola. Como diz o Pedro Elias no movimento de para-brisa. Pra um lado e pro outro. Sem muita efetividade. A bola jogada. Agora boa inversão de bola do Rodrigo Dourado. Achou o Rodinei sozinho. Rodinei tem boa bola pra Caio Vidal. Deixou escapar a bola do Caio Vidal. E a bola se perde pela linha de fundo. Tocou, tocou, tocou. E acabou saindo pela linha de fundo. Sem perigo algum. O Inter não deu certo essa troca de passes, Jonathan. Não deu certo. Mas se ele pegasse, viu, Vinícius Alves, seria uma ótima oportunidade. Porque é o lançamento do Dourado do campo defensivo. Acionando o Edenilson no meio. Conseguindo a bola na direita pro Caio Vidal. Olha, aquilo dali era... Se passasse pro marcador, é tchau. E um abraço. Entendeu? Vai ser ali o segundo gol da equipe do Inter. Tentando. Continua 1x1 no Beira-Rio. Na informação pra Rádio Stoner. Saída de bola lá atrás com o Jeromel. Agora o Lucas Silva. O Lucas Silva tocando para a Juan. Juan toca a bola na esquerda com o Diogo Barbosa. E o Diogo Barbosa devolve a bola no Juan. Juan faz o domínio e toca a bola de novo no Pedro e o Jeromel. Jeromel domina. Fala, Jonathan. Só pra repassar uma curiosidade. O que tá acontecendo nos outros clássicos dessa tarde de domingo. No Campeonato Mineiro, tá 0x0 entre América e Atlético Mineiro. Olha aí. Vem chegando o Grêmio ali com o Ferreirinha. A Ferreirinha tentou passar pela marcação. Consegue fazer o corte à equipe do Inter. Agora é contra o ataque colorado com o Edenilson. O Edenilson faz o giro pra cima do Lucas Silva. Foi derrubado. É falta. Vem com a informação, Jonathan. Acabamos de ter um jogador expulso do Atlético, viu? Alan Souza foi expulso. Então, o América tem 11 jogadores contra 10 do Atlético Mineiro. Pra te ver o tamanho da campanha que o Lisca Doido tá fazendo com a equipe do América, levando aí a final. E quem sabe aí uma vantagem, pelo menos do América, nesse momento aí, pra equipe do Coelho na competição. É grande campeonato mineiro que faz a equipe do América Mineiro comandada pelo Lisca. Pra Chedes. Vai fazendo a marcação. Conseguiu passar pelo Rafinha. Consegue recuperar a bola a Jeromel. Jeromel tira a bola pra frente. A bola jogada agora com o Cuesta. Domina no peito. Consegue deixar a bola para o Zé Gabriel. O Zé Gabriel consegue fazer o domínio. Toca a bola mais no meio com o Rodrigo Dourado. O Rodrigo Dourado já se apresentando mais pro jogo. A bola era com o Edenilson. Consegue fazer o corte ao Juan. Juan já toca a bola pra Diego Souza. Faz o pivô. Tentou fazer a movimentação ali do Diego Souza. Não conseguiu conectar o passe. Agora ele dá um bico pra frente. E achou o Ferreirinha. Ferreirinha sozinho. Agora já tá lá do lado esquerdo fora da área. Zé Gabriel vem na marcação. Ainda Ferreirinha botou pra trás pro Matheus Henrique. Fez o giro. Pode bater pro gol. Rodrigo Dourado consegue salvar. Pra Chedes recupera. Juntamente com o Nonato. E agora é contra-ataque do Inter de novo. Nonato pelo meio. Pelo círculo central. Tocou. Foi passando pelo Rafinha. Acabou sendo cometida a falta. Vai tomar cartão ali o Rafinha. Vai tomar Canário Belga ali o Rafinha. Amarelada a vida do Rafinha. Camisa 13 do Grêmio, Jonathan. Bem amarelado, né? Porque matou praticamente a jogada que o Inter tava fazendo ali. Apesar do passe do Nonato ter saído antes ali. O jogador do Grêmio foi só nas pernas do jogador da equipe do Colorado. Mas tem uma falta boa aí. Quem sabe uma bola pra chuveirar dentro da área. Ou uma bola aí pra arriscar diretamente pro gol. Uma bola bem no meio ali. Perigo de gol contra o gol do goleiro Breno Vinícius Alves. É isso aí. Perigo de gol ali pra equipe do Grêmio. O Moisés tá colocado por ali. Ele bate curtinho. Tinha a bola no Cuesta. Cuesta tocando a bola no Praxedes. Praxedes pelo lado esquerdo. Tem a opção do Moisés. É pra ele. Consegue no atalho o Darlan roubar a bola. Ainda Darlan. Toca a bola mais atrás com o Rafinha. Rafinha devolve a bola no Darlan. Darlan de novo no Rafinha. 29 minutos. Já vamos chegando a 30 minutos do segundo tempo. A bola em lançamento para o Diego Souza. Chegou no carrinho. Preciso, Rodrigo Dourado. Carrinho de manual ali do Rodrigo Dourado pra cima do Diego Souza. A bola jogada pelo Zé Gabriel. Zé Gabriel tocando a bola para o Nonato. O Nonato faz o giro pra um lado, pro outro. Ainda não consegue ter a profundidade. Tocando a bola em profundidade agora sim para o Edenilson. Mas o Juan soberano ali na zaga fazendo boa partida. Conseguiu fazer o corte. Ferreirinha. Marcado pelo Rodinei. Foi marcada a falta. Falta da equipe do Grêmio cometida pelo Rodinei. Ferreirinha ameaçou bater. Ninguém quis bater. O Caio Vidal chegou por ali. Até achei que o Caio Vidal ia bater a falta pro Grêmio. Mas não. Agora é o Matheus Henrique quem vai... Não. A vontade que o Caio Vidal foi pra cima da bola ali. Eu achei que ele ia bater pro Grêmio a falta. Agora o Darlan faz o giro ali pelo meio após a cobrança do Matheus Henrique. Pedro e Jeroméu próximo à área. Tocando na direita pro Rafinha que tá livre. Agora sim desce o Moisés pra fazer a marcação. Ainda Rafinha tocando a bola para o Lucas Silva. Lucas Silva devolvendo a bola no Rafinha. Rafinha toca pra Pedro e Jeroméu. Pedro e Jeroméu toca a bola na frente. Zé Gabriel faz o corte. Vai lá na disputa de cabeça pra Chedes. Pra Chedes tentou no Nonato. Nonato não conseguiu ficar com a bola. Fica de novo com o Rodrigo Dourado. O jogo ganha intensidade no final da partida. 30 minutos faltando 15 pra terminar o jogo. Daqui a pouquinho você já pode votar no craque boleiro treinado. Tá difícil porque o jogo tá mais em conjunto do que alguém individualmente se destacando. Mas sempre a gente acha uma opção. Agora tem Caio Vidal. Caio Vidal pela direita. Boa bola. Tocando na frente com o Edenilson. Edenilson toca a bola pra Rodinei. Rodinei faz o domínio e toca pra Rodrigo Dourado. Rodrigo Dourado tocando a bola pra Vitor Cuesta. Tem gol aonde, Jonathan? É um gol que eu quero chamar a atenção, viu, Vinícius Alves? Porque é uma curiosidade e tal. Gol do Bahia de Feira em cima do Atlético Alagoinhas. É final do campeonato baiano. Ou seja, é porque não tem nem Vitória e nem Bahia. Zero pro Atlético Alagoinhas. Um para a equipe do Bahia de Feira. É o final do campeonato baiano, Vinícius Alves. E também não tem o Doce Mel, né? Não, não tem o Doce Mel. Olha, a jogada do Juan vai em profundidade. Marcelo Longo, abandono a meta e faz a defesa. E agora não tem o Juan na defesa. Agora o Inter pode aproveitar com o Nonato. Rodrigo Dourado sentindo fortes dores no centro do gramado. Provavelmente pode ter que sair o capitão do Inter. O Prachedes, boa bola. Tocou pra Yuri Alberto. Yuri Alberto devolve a bola no Moisés. Moisés tocando a bola pra Edenilson. Edenilson vai tentando fazer a movimentação. Ainda Edenilson já na intermediária de ataque colorada. A bola devolvida pra Rodinei. Rodinei tocando a bola pra Caio Vidal. Caio Vidal vai tentar a bola pra ele. Tá no lado direito, cruzamento pra dentro da área. Passa pelo Yuri Alberto, passa por todo mundo. Pedro Geromel sobrou, se apresentou pra Caio Vidal. Pode bater pro gol. Breno! Breno faz a defesa! A bola tentativa saída jogando do Grêmio. A bola ainda sobra com o Rodinei. Rodinei pra Nonato, cruzamento no segundo pau. Buscando o Yuri Alberto. Passa por todo mundo, mas tá marcada irregularidade. É falta cometida pelo Yuri Alberto. Deslocou Rafinha no ar. E tá marcada a falta para o Grêmio fazer a cobrança. Mas que defesa do Breno, Jonathan! Pois é, de um lado os dois monstros, né? Tanto do Inter com o Caio Vidal, quanto o Breno do outro lado. Tá se mostrando um bom substituto. Aquele goleiro que a torcida gremista tanto queria, que defendia. Que não tenha muito tempo quando era o tempo do Marcelo Groi. Defendeu o chute, a queima-roupa ali do Caio Vidal dentro da área. E conseguiu defender a meta do gol do Grêmio. Quase saiu o segundo gol do Inter. E depois da sobra de bola, que o Inter recuperou do lado direito. Fez o cruzamento, mas o Yuri Alberto já tinha feito falta no Rafinha. Segue 1x1 no Beira-Rio. 33 minutos na informação da CSEBS Telecomunicações Informática. Lucas, se eu vou atacar aí no centro do gramado, provavelmente vai ser substituído. Eu vou fazer a pergunta mais difícil do dia para o Vinícius Sajja. Por que Caio Vidal não é titular do Inter, Sajja? Não tinhas uma pergunta mais fácil aí para me fazer? Não, a gente que tem para o momento é essa. Eu tenho a resposta. Bom, vou deixar o Jonathan então. Responde primeiro. Porque o Miguel não quer. Pronto. Simples. Boa. Simples, direto. É um bom pensamento. É um bom pensamento. Eu, sinceramente, assim, eu gosto do Maurício. Acho ele um bom jogador. Porém, eu acho que o Miguel faz o contrário. Eu acho que o Miguel enxerga o Caio Vidal como jogador de segundo tempo. E para mim é o contrário. Para mim, o Caio Vidal é o titular e o Maurício é o jogador de segundo tempo. Porém, o Miguel Arreo Ramírez pensa diferente. Agora a gente vê. O Caio Vidal, ele está muito bem no jogo. Talvez até melhor do que o Maurício em toda partida. O Palacios, eu já defendi a saída dele para a entrada do Yuri Alberto. Não era no intervalo. Poderia ter sido nos onze iniciais. Perdão pelo erro de português. Nos onze iniciais, eu podia ter largado de cara com o Yuri Alberto. Então, são algumas coisas que o Miguel Arreo Ramírez ainda não assimilou. O que ele pensa totalmente diferente. Que, por vezes, pode prejudicar o internacional. E quem está sendo prejudicado agora é o Grêmio e está saindo o Lucas Silva. É, está saindo o Lucas Silva. Está tendo uma movimentação ali de Ricardinho e Fernando Henrique. É isso, né, Jonathan? Exatamente, Vinícius Alves. Eu já venho com as substituições aqui. Caiu minha transmissão aqui rapidinho. Tranquilo. Não, eles ainda não entraram em campo. Mas daqui a pouquinho vai rolar ali. Vai entrar o Fernando Henrique e o Ricardinho. Eu acho que o Ricardinho é no lugar do Diego Souza. É, o Ricardinho no lugar do Diego Souza. E o Fernando Henrique no lugar do Lucas Silva, né? Que já tinha saído ali o Lucas Silva na maca. Então, está entrando o Fernando Henrique no lugar do Lucas Silva. É isso, né, Ságio? Isso, isso mesmo. Eu estou bem curioso para ver o Fernando Henrique. Porque falam maravilhas do Fernando Henrique na base do Grêmio, né? Dizem que ele é o próximo grande volante formado pelo Grêmio. Vamos ver o que vai entregar, entrando assim na fogueira de um Grenal, o garoto Fernando Henrique. É isso aí. Agora um lance ali do Moisés com o Léo Pereira. O Léo Pereira ficou pedindo o pênalti. Está ali caído dentro do gramado. Parece que tomou um tiro de 12. Mas ele apenas se envolveu num lance com o Moisés. Está tudo bem com ele. E agora o José Gabriel foi legal e botou a bola para fora. Está pedindo revisão no VAR, a equipe tricolor. Mas apenas ali, pelo que disse o Daronco inicialmente, é que apenas foi lance de contato ali entre o Moisés e o Léo Pereira. Não sei a tua opinião aí, Ságio. A gente está vendo o replay aqui agora. E tem um contato ali, mas me parece que o braço do Moisés... Deixa eu ver de novo. O braço do Moisés vai praticamente na nuca, na parte de trás da cabeça do jogador do Grêmio. O jogador do Grêmio vai para o chão com a mão no rosto. Então, assim, houve contato? Houve. Mas talvez não o contato alegado pelo atleta do Grêmio. É. Mas está ouvindo o VAR ali, o Anderson Daronco. Vamos ver qual vai ser a decisão. 36 minutos de partida, quase 37. Inter 1, Grêmio também 1. No primeiro Grenal da decisão do Campeonato Gaúcho. Você está na Nel Esportes Rádio. Nel Esportes Rádio, informação e diversão é na Nel Esportes Rádio. Hoje em rede com a Rádio Carioca Futebol. E a Web Rádio Zona Sul do Rio Grande do Sul. Então, aí estão todos transmitindo este Grenal grande clássico. Um dos maiores clássicos do Brasil. Tudo ok aí, Jonathan? Tudo ok. Agora, recuperadas as imagens aqui. Nesse momento aqui eu estou vendo o Daronco falando com o pessoal ali. A princípio não vai marcar nada. A princípio vai ser o jogo. Não, não vai marcar nada. Apenas uma resenha mais forte ali da equipe do Grêmio pedindo um pênalti contra a equipe do Inter. Mas nada foi marcado. Vai apenas ser dado bola ao chão para a equipe do Inter fazer a movimentação. Marcelo Lomba está por ali ainda reclamando bastante com o Daronco. E a bola agora sendo jogada com o Rodrigo Dourado. Rodrigo Dourado faz o domínio próximo à área. O Grêmio tenta se posicionar já melhor ali na frente para tentar apertar a marcação. A bola jogada com o Zé Gabriel. Zé Gabriel faz o domínio, toca a bola para Rodinei. Rodinei tenta o lançamento com o Caio Vidal. Caio Vidal não consegue pegar, mas de casquinha acaba sobrando para o Yuri Alberto. E aí o Juan foi firme, foi forte. E jogou o Yuri Alberto para fora e vai pintar cartão amarelo. Amarelo para o Juan, Jonathan. Canário belga para ele, porque olha, foi muito imprudente mesmo o Juan ali. A bola ia saindo para a linha lateral. O Yuri Alberto estava recuperando na lateral direita. Aí o Juan chegou com corpo em tudo ali, atropelou, passou o carrinho em cima do jogador do Colorado ali. O Rafinha até cumprimenta pela ação do jogador tricolor. Mas o fato é que tem amarelo e falta para o Inter fazer a cobrança. Próximo ali da entrada, porque na área do lado direito, vem bola na área do Breno, hein, Vinícius Alves? É, só uma curiosidade rapidinha aqui. Eu recebi a informação do GE, né, que eu estou acompanhando o jogo pelo GE. O Eduardo deu conta que o Kahneman estava aos berros, gritando, é penal, é penal, tem que revisar. Então aí o Kahneman tentando jogar junto de fora do campo na arquibancada, gritando que era pênalti. Mas o Daronco não entendeu assim. Rodinei colocado próximo à linha lateral para fazer a cobrança da falta. Rodinei autorizado o cruzamento. O desvio de cabeça da equipe do Grêmio vai se perdendo pela linha lateral. É lateral para o Inter fazer a movimentação. 39 minutos, um para o Inter, um para o Grêmio neste Grenal 4-3-1. Primeiro Grenal da decisão do Galchão na temporada 2021. Moisés dizendo que vai jogar na área. O Moisés que é a cara do Wesley Snipes, ator americano. Olha, impressionante a semelhança dele. O Moisés botou a bola dentro da área, Jeromel desvia, Ferreirinha completa. Fez o domínio, tocando para Matheus Henrique. Matheus Henrique toca errado, fica a bola com o Rodinei. Para Caio Vidal, tentou passar Diogo Barbosa no bote preciso e consegue fazer a jogada. E agora sai com o Ferreirinha. Ferreirinha tenta disparar. A bola jogada agora ainda do Ferreirinha. Ferreirinha toca mais atrás a bola com o jogador Juan. Juan faz o domínio e o Roberto fica marcando a distância. A bola chega até Breno, goleiro tricolor, que vai fazendo a movimentação. Fala, Jonathan. Só alertando pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras fez o segundo gol, viu? Luiz Adriano marcou 2 para o Palmeiras, 0 para o Corinthians. A Nelquimica Arena sendo pintada de verde, Vinicius Alba. É, você foi o boi com as cordas lá do Corinthians, né? E provavelmente o Mancini vai ir junto com o boi. Ou com as cordas, enfim, vai com tudo. O Wagner Mancini, que agora deu, né? Tudo tem limite nessa vida, né? O cara me poupa o time, poupa o time. Para jogar com o Penharol. E agora pede para o Palmeiras. Aí não tem condição. Vai trocar e eu quero que tu informe quem vai entrar no time do Inter, Jonathan Machado. O Lucas Ribeiro entrando para o lugar do Zé Gabriel, que estão saindo 35, entrando 14. E também está entrando aí o Marcos Guilherme no lugar do Nonato, tocando 33 pelo número 23 na equipe colorada. Marcos Guilherme em campo, no lugar do Nonato e Lucas Ribeiro no lugar do Zé Gabriel. A bola jogada ali na frente, solou o Yuri Alberto no Rafinha. O Rafinha se joga no chão ali, sente muitas dores. Mas está marcada apenas lateral para a equipe do Grêmio fazer a... Não, acho que foi marcada a falta ali. Está marcada a falta para fazer a movimentação. Sai já! Marcos Guilherme no lugar do Nonato e Lucas Ribeiro no lugar do Zé Gabriel. O que te parecem essas alterações nesse finalzinho de Grenal? Olha, me parece que o Zé Gabriel, o Lucas Ribeiro pelo Zé Gabriel, só se o Zé sentiu alguma coisa. Talvez, sei lá, um desconforto, ou tenha cansado, tenha falado com o Ramiz. Porque não faz sentido, num Grenal, um a um, aos 40 do segundo tempo, tu trocar um zagueiro por outro. A saída do Nonato para a entrada do Marcos Guilherme, eu até, quando eu vi o Marcos Guilherme na beira do campo, eu fui, na hora, olhar os reservas e não tinha ninguém melhor para entrar. O Inter precisa ir para frente, precisa correr, precisa levar algum perigo ao gol do Grêmio se quiser tentar virar a partida. Marcos Guilherme, entre os reservas, era o melhor nome para entrar. É, isso aí. Então, Marcos Guilherme em campo, também o Lucas Ribeiro. Para tentar ali, talvez na bola aérea, que o Grêmio tente alguma coisa, o Lucas Ribeiro é mais alto para tentar marcar o Diego Souza. No Grenal da Arena, que o Inter perdeu durante a fase classificatória do gauchão, o Lucas Ribeiro jogou exatamente por ser mais alto que o Zé Gabriel, para poder marcar o Diego Souza. O Inter não tomou gol por cima, hoje entrou o Zé Gabriel e o Diego Souza acabou marcando o gol. Fica aí o questionamento sobre esse posicionamento do Miguel El Ramírez. Fala, Jonathan. E no Grenal 430, se tu for lembrar bem, o Lucas Ribeiro quase marcou um golaço, né? Passando por toda a marcação do Grêmio e quase acertando o gol esquerdo do goleiro Breno naquela ocasião. Sim, agora o Grêmio rouba a bola do Cuesta. Com o Matheus Henrique, Cuesta tenta recuperar. A bola ainda se apresenta para a Darlan. Darlan toca na direita para o Léo Pereira. Léo Pereira pode chuveirar dentro da área. O cruzamento, o toque de cabeça. Ricardinho! Gol! Faz barulho o tricolor! Gol! Do Grêmio! Ricardinho! Camisa 45, marcou um gol de cabeça. A gente acabava de fazer uma tese sobre o jogador mais alto para marcar. E de cabeça, Ricardinho, em cima do Lucas Ribeiro que entrou no lugar do Zé Gabriel. Que todo mundo pede, todos os colorados pedem Lucas Ribeiro. E o Ricardinho consegue tocar de cabeça para dentro do gol, para deixar a magia acontecer no Beira Rio. O Grêmio vira, 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 vira o Grenal. O Grêmio está na frente, o Grêmio leva vantagem para a arena. O Grêmio tem dois, o Inter tem um. O Grêmio sai como o vitorioso do Beira Rio e vai levar vantagem para a arena, Jonathan. É verdade. É claro, ainda falta a revisão do VAR ainda, para ver se não houve nenhuma infração. Mas o fato é, o Inter errou na saída de bola. O Grêmio conseguiu recuperar a bola com o Ferreirinha. O Ferreirinha acabou trocando passos ali, num cruzamento efetuado do Léo Pereira para dentro da área. Ricardinho subiu mais alto que a zaga, mais que o Lucas Ribeiro. E tocou à esquerda do gol do Marcelo Lomba. Olha, o Grêmio vira, vira, que virou no Beira Rio. Mas a emoção é até o fim, porque só os artilheiros estão marcando. Lembrando que o Iro Aberto ainda está na partida. Então, nada está acabado. Dois para o Grêmio, um para o Inter na informação da Distônia. Sai já, esse gol da virada do Grêmio, o que te parece? Me parece o gol da equipe que já estava melhor na segunda etapa. Eu falei isso mais cedo. O Grêmio melhorou muito em relação a ele mesmo na primeira etapa. O Grêmio tinha a bola. O Grêmio construía suas jogadas, levava perigo. E o Ricardinho agora, o que chama atenção é o Lucas Ribeiro marcando o Ricardinho. O Lucas Ribeiro, um zagueiro alto. Se ainda fosse o Zé Gabriel, tenho até a sensação de que o Zé Gabriel seria mais baixo. Ou quase da altura do Ricardinho, enfim. Mas um zagueiro alto, que é o pedido pela torcida do Internacional. É o Lucas Ribeiro na vaga do Zé Gabriel. O Lucas Ribeiro não conseguiu fazer muita coisa. O Ricardinho, mais um gol de cabeça do Grêmio na partida. Bola aérea é um terror. Está sendo um terror na tarde de hoje para o sistema defensivo do Internacional. O Grêmio vira o jogo, vai levar vantagem para a arena. Vinícius ao quadrado. Sim. Oi. Que tal mais um pouquinho de expediente, viu? Mais cinco minutos. Mais cinco minutos. Mas agora teve as substituições até a gente entende. Até cinco até é pouco. Mas vamos a cinquenta minutos neste segundo tempo. De dois para o Grêmio, um para o Inter. O Inter vai perdendo de virar do Grenal. Lançamento em profundidade, Victor Cuesta. Domina no peito, bota a bola no chão. Tenta sair jogando o Victor Cuesta. Boa bola ali no meio. A bola jogada com o Caio Vidal. Caio Vidal faz a tentativa ali. Diogo Barbosa consegue roubar a bola dele. A bola agora com o Juan. Juan toca a bola na frente. O domínio agora é de Ferreirinha. Ferreirinha deixou a bola escapulir. E a bola acaba se perdendo na lateral. Lateral para fazer a movimentação. A equipe do Inter com o Rodinei. Rodinei está colocado por ali. Tem pressa agora o time do Inter. Tem pressa o Colorado para tentar o empate. E a pressa é inimiga da perfeição. Já diria o ditado. Passe errado do Rodrigo Dourado. É lateral agora para a equipe do Grêmio fazer a movimentação. Kahneman não para de gritar. Gritando não tem jogo, não tem jogo. Olha aí o Kahneman está jogando fora do gramado. Dando seu apoio para a equipe do Grêmio. O Kahneman torcendo muito lá no Beira-Rio. Acompanhando a delegação tricolor nesta partida no Grenal. que está chegando ao fim. Já temos 46 minutos e 40. Fala, Jonathan. Um detalhe preocupante, viu? O Inter não vence pelo gauchão. O Grêmio não beira Rio desde 2018. Na vitória por 2 a 0. Nas quartas de final do Campeonato Gaúcho. Olha, está preocupante essa situação. O Inter tem que começar a repensar. Acho que os treinadores é que tem que começar a formular bem o time. Desde o início para começar a dar uma sequência de vitórias. Exatamente. Agora vem jogando a bola ali Victor Cuesta. Victor Cuesta toca a bola lá na esquerda buscando o jogador Marcos Guilherme. Marcos Guilherme toca a bola para o Moisés. Moisés para o Prachedes. Perde a bola para o Prachedes. A bola jogada ainda com a equipe do Grêmio com o Victor Cuesta. Victor Cuesta faz o domínio ali pelo lado esquerdo. Toca para o Prachedes. Prachedes consegue fazer o giro. Passa pelo Fernando Henrique. Acaba sofrendo a falta. O Matheus Henrique vai lá e dá um bico para fora. Como diz o Kahneman, não é mais para ter jogo. E cartão amarelo para o Fernando Henrique. É isso, né, Jonathan? Eu vou pegar aqui direitinho, mas provavelmente ele. O 42 da equipe tricolor. Mas eu vou... Mas já te confirmo a informação, viu, Vinícius? Tranquilo. 47 e 45. Ainda temos mais dois minutos e meio para rolar a bola no Beira Rio. A bola jogada agora com o Rodrigo Dourado. Rodrigo Dourado dentro do círculo central. O Inter tenta pressionar o Grêmio, mas o Grêmio se defende. O Grêmio não dá espaços. Rodinei faz o domínio. Pode jogar a bola na frente. É isso que ele faz jogando no Caio Vidal. Nas costas do Diego Barbado. Está dentro da área. Caio Vidal bateu. Olha o gol do Inter. Vai entrando. Vai entrando. Toca na trave. Não entra. Breno! Breno salva! Inacreditável o que acontece no Beira Rio. Caio Vidal entrou pela direita. Chutou. A bola pega no Marcos Guilherme. Toca na trave. E na volta, Breno dá um tapa jogando para esse quenteio. É inacreditável o azar do Marcos Guilherme, Jonathan. E um mérito de um lado. Um está jogando uma partidaça do outro. A gente não sabe o que está acontecendo. Agora o Caio Vidal fez uma jogada pela direita. Cruzamento dentro da área. Marcos Guilherme acabou tocando a bola no travessão. Mas vem com o escanteio, Vinícius. Escanteio cobrado pelo Rodinei. A bola no segundo pau passa por todo mundo. Vai sobrando lá na esquerda com o Moisés. Moisés é marcado pelo Léo Pereira. Consegue se desvencilhar. Vai pintar cruzamento para dentro da área. Cruzamento. A bola vai chegando. Breno tira de soco novamente. Volta a bola para a Rodinei. Rodinei vai carar a marcação do Fernando Henrique. Pedalou para um lado e para o outro está dentro da área. Tentou passar. Rodinei acabou perdendo a bola. Tira lá de trás a equipe do Grêmio. A bola volta ainda se apresentando para a equipe tricolor. Vai tentando sair. É o último minuto. É a última volta do ponteiro no relógio. Ferreirinha tentou passar. E acabou sendo derrubada. É falta. Falta está marcada e vai tomar cartão amarelo. E é o Brachedes quem toma cartão amarelo. É isso, né, Jonathan? Exatamente. Camisa número... Camisa... Opa. Camisa número 18 da equipe colorada. Brachedes tomou o Canário Belga no lance anterior. O cartão amarelo era mesmo para o Fernando Henrique. Mas olha, Virício Zalves. O nosso Luiz Carlos Dino está lá no Beira Rio, né? Mas é emoção até o fim. Emoção até o fim. Quase que o Inter empata. O Marcos Guilherme perde um gol embaixo das traves. É isso mesmo que você está ouvindo na Neosportes Rádio e na rede, na Rádio Carioca Futebol, na Web Rádio Zona Sul. O Marcos Guilherme perdeu um gol embaixo da trave. A bola agora com o Ferreirinha. O Ferreirinha vai tentando fazer a jogada. A bola com o Rodinei. Perto dele o Rodinei. Ainda o Ferreirinha. E ergue o braço. Fim de papo. Termina o Grenal. 4-3-1. A vitória é tricolor. A vitória é do Grêmio. 2 para o Grêmio. 1 para o Inter. Diego Souza e Ricardinho marcaram para o Grêmio. E o Thiago Galhado marcou para o Inter. Fim de papo. Termina os primeiros 90 minutos da decisão do Campeonato Gaúcho. 2 para o Grêmio. 1 para o Inter. E agora é tudo com o Vinícius Saja que vai elucidar para vocês todos esses primeiros 90 minutos da final do Gaúchão. É contigo, Saja? Fala, Jonathan. Antes do Saja, fala aí. Antes do Saja, sabe quem é que está vivendo um momento pior nesse momento do que o Marcos Guilherme? O Corinthians. O Luan acaba de perder um pênalti e João Vítor é expulso. Depois de discussão com o Zé Rafael. E o Valmeiras sai vencedor 2 a 0 contra o Corinthians fora de casa. É, pior que o momento do Marcos Guilherme é o momento do Corinthians. Vai lá, Saja. O teu comentário sobre o Grêmio 2 e Inter 1. O Internacional veio no primeiro tempo melhor do que o Grêmio. Embora não conseguisse chutar gol, o Internacional fez 100% de aproveitamento na primeira etapa. Um chute, um gol. O Inter fez o básico. No segundo tempo, eu comentei isso com o Jonathan. O básico, tá, o básico a gente sabe. Às vezes pode ser suficiente, mas no Grenal o básico nunca vai ser o suficiente. Eu comentei com o Jonathan que o jogo poderia ser muito melhor na segunda etapa, mas que isso passaria pelas substituições que seriam feitas por Thiago Nunes e Miguel Arreo Ramires. O Thiago já havia mexido no Grêmio no primeiro tempo, não foi por opção, foi por obrigação. Na segunda etapa volta um Grêmio muito melhor e volta um Internacional do mesmo jeito que terminou o primeiro, fazendo só o básico. E aí quando tem um time que faz o básico e tu tem o teu adversário que tá lá e ele tá fazendo tudo que ele pode fazer, acontece o que aconteceu. O Grêmio veio pra segunda etapa com dois gols de cabeça, duas bolas jogadas dentro da área, ele vira a partida. Não chega a jogar melhor do que o Internacional durante todos os 90 minutos, mas ele é melhor quando precisa ser. E foi melhor do que o Internacional pra fazer os gols, pra finalizar, pra virar a partida. O Grêmio vai pro segundo jogo com a vantagem no placar. O Grêmio vai precisar ir pra Arena, reverter um placar que é desfavorável e fazer algo que se não me falha a memória, o nosso PVC Jonathan vai poder me ajudar, se não me falha a memória, a última vitória do Inter na Arena foi em 2014, com aqueles dois gols do Rafael Moura. Exatamente, dois gols do Rafael Moura, dois a um, e quem era o técnico? Alguém que o Inter, infelizmente, não deixou ficar no cargo, né? Abel Carlos da Silva Braga. O maior treinador do Inter de todos os tempos. Bom, vamos lá então pra escolher o boleiro treinado, o craque boleiro treinado. Eu vi que já tem aí audiência, já tá escolhendo o craque boleiro treinado nos comentários, mas eu vou começar pela Isabel Rosa, né? Escolheu o boleiro da partida, o Ricardinho, autor do gol da vitória. Realmente foi no detalhe, né? A definição do clássico Grenal, até eu já vi aqui a fala do Edenilson, que falou exatamente isso. O clássico é detalhe, foi definido num detalhe o clássico Grenal. Bom, vou começar então com... Hoje vamos trocar, vamos botar o Jonathan Machado, que tá nas reportagens, pra votar primeiro. Jonathan, vota aí então quem é o teu boleiro treinado da partida. Gente, ele jogou uma partida sensacional e que se esperava muito dele, desde que ele veio pro time titular, desde que ele... Tá parecendo o paredão do BBB, né? Veio pro time titular, aí formação de paredão, né? Vai eliminar alguém, Jonathan? Aham. Time titular, olha gente, eu não sei, eu tenho muita afinidade, lalalalala. Não, mas brincadeiras à parte, gente, Breno, craque boleiro treinado da partida, defendeu demais, conseguiu não... Aquela bola do Edenilson era indefensável, tá? Mas o Breno jogou uma partida, se ajudou o Grêmio no momento que mais precisava. Craque boleiro treinado, na minha opinião, é o Breno goleirão da equipe do Grêmio. Sai já, teu voto pra boleiro treinado da partida. Olha, hoje tu só me faz pergunta difícil, né? Tu me perguntou por que o Caio Vidal não era titular, agora tu me pede pra escolher um. Vou te dizer que assim, ó, eu concordo com a Isabel e concordo com o Jonathan. Pra mim, se pudéssemos votar em dois, seria Ricardinho e Breno. Mas se eu votar no Ricardinho, é pelo gol. Se eu votar no Breno, é pelas defesas. Eu acho que mais importante do que o gol da virada foram as defesas feitas pelo Breno. Eu vou acompanhar o Jonathan, pra mim, o Breno é o craque boleiro treinado da partida. Então tá, bom, vamos ficar então com o Breno, mas eu não vou votar no Breno, tá? Pra mim, eu vou votar no Matheus Henrique, que hoje ele não foi tão efetivo no ataque, mas ele conseguiu dar uma cadência muito interessante no meio-campo, conseguiu distribuir os passes, conseguiu fazer o jogo ser bem movimentado ali no meio do campo do Grêmio, conseguiu organizar bem as ações ofensivas do Tricolor. Então, pra mim, o craque seria o Matheus Henrique. Mas, sem dúvida nenhuma, o Breno tá muito bem escolhido, porque passa por ele a vitória do Tricolor, porque o Grêmio foi efetivo no ataque com o seu centroavante, tanto o titular, depois, quando entrou o reserva, mas também o Breno fechou tudo lá atrás, principalmente no segundo tempo, e não deixou o gol do Inter acontecer. E também, quando a bola passou por ele, o Marcos Guilherme fez o favor de botar a bola, de perder o gol embaixo da trave. Bom, então tá, destaques finais, então, pra gente encerrar a transmissão aqui. Jonathan Machado, os destaques aí, faz um giro do placar, o que aconteceu? Já temos as outras decisões terminadas, o que tem aí de importante no Brasil aí, de decisões de campeonatos estaduais. Então tá, Vinícius, só abrindo aqui o aplicativo aqui, pra gente salientar o que aconteceu. Ah, relembrando só, que a gente não repassou durante a transmissão, que, com esse resultado, o Grêmio vai pra partida no Vera Rio, precisando apenas do empate, viu? 1x0 pro Inter é pênaltis, e qualquer outro resultado por um gol de diferença. O Inter vai precisar de vitória por dois gols de diferença na arena, pra poder se garantir campeão do Gauchão 2021. Bom, ainda partidas em andamento, no campeonato somente, o campeonato baiano, já tá nos acréscimos, inclusive, o Bahia de Feira vai vencendo o Atlético Alagoense por 2x1, no Brasileiro Feminino, o Cruzeiro vai vencendo o Nápoles por 3x0, e o Santos vai empatando com o Palmeiras em 0x0. No campeonato paraense, a gente teve hoje de manhã a vitória do Tonaluso por 4x2 do Paissandu, o Cuiabá, que é time de Série A, venceu a equipe do Operário de Vazia Grande por 2x1 fora de casa, no Maranhense, o São Paulo Corrêa venceu a equipe do Motoclube por 1x0. Por falar em campeonato carioca, que a gente mencionou antes, com o Vinícius Alves sobre o Fla-Flu, a equipe do Botafogo acabou sendo derrotado pelo Vasco por 1x0. Então, vantagem do Vasco na Taça Rio, que eu acho que é desnecessário ver o Vinícius, o Vinícius Sai de Vinícius Alves. Achei desnecessário essa Taça Rio, mas tudo bem, né? Eu também acho. E só para se alentar mais ainda, que tivemos o final no Campeonato Paulista, com movimentação até o fim, com expulsão do Zé Rafael, com a expulsão do João Vítor pelo lado do Corinthians, com pênalti desperdiçado pelo Luan, mas vitória do Palmeiras por 2x0, com gols marcados pelo Victor Luiz e Luiz Adriano. Palmeiras está aí na finaleira do Campeonato Paulista, só esperando o vencedor de São Paulo e Mirassol. Então, tá, esse foi o giro do placar, só explicando, né? Até porque a gente está transmitindo o jogo para a Rádio Carioca Futebol, não é que seja ruim, sempre é bom ter jogos, ter clássicos, mas a fórmula do Campeonato Carioca, até o pessoal lá do Rio de Janeiro concorda, que é muito complexa, né? A fórmula do Campeonato. Acho que até essa Taça Rio está sendo meio que tipo um campeonato do interior, que a gente tem aqui, mas a gente não disputa o Campeonato do interior a parte do campeonato em paralelo, né? Não é a parte em paralelo com o campeonato que está acontecendo. Quem somar mais pontos acaba sendo o campeão do interior, que esse ano foi o Juventude, né, Jonathan? Isso, exatamente. O Juventude foi o campeão do interior, porque ele garantiu uma vitória na última partida, na sua última partida em casa contra o Internacional. Aí, então, foi escolhido aí o campeão do interior, o Juventude, que está também na Série A, né? Três times da Série A, então os três melhores justamente são da Série A do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Gaúcho. Então tá. Isso. Então tá. Já está aí a imagem do Breno, né, o boleiro treinado da partida, escolhido aqui pela nossa equipe na transmissão de hoje no Grenal 4-3-1, vencido pelo Grêmio por 2x1 no Beira Rio. Antes de eu pedir as considerações finais do Série, eu quero a opinião, porque já está pipocando muito nas redes sociais a hashtag Fora Ramires, ou Fora Mar, tanto faz, né? Escolha a hashtag aí o pessoal do Inter que é a favor. E eu vou perguntar tanto pro Ságio, que é o comentarista, quanto pro João Tocquei Repórter, que entende muito de futebol. Já é caso de demissão do Miguel Ongel Ramires? Ságio, pode começar. Não. Pra mim é caso de demissão do Zé Gabriel, do Marcos Guilherme, principalmente quando esses jogadores começam entre os 11 titulares, né? O problema é quem escala esses atletas. Quem escala eles pros 11 iniciais é o Miguel Ongel Ramires. Eu acho que tá faltando é alguém chegar no Miguel Ongel Ramires, bater no ombro dele e falar meu amigo, o Marcos Guilherme de titular com o Caio Vidal no banco, não dá. O Marcos Guilherme de titular com o Maurício no banco, também não dá. O Marcos Guilherme, tu tendo Palácios Tyson, eu de muleta e o meu cachorro, não dá. É bem complicado. Outro fator que é assim, a gente bate nessa tecla fora Miguel Ongel Ramires. Cara, tu vai manter o Abel Braga? Essa era a pergunta que a gente fazia na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado. Tu ia manter o Abel? O trabalho do Abel, ele era bom, mas ele era um trabalho resultadista. Ele não tinha um conceito de jogo. O Inter era um time que tinha resultado, mas ideia de jogo, conceito, isso faltava ao Internacional. E naquele momento, para brigar por uma taça, ok, aquilo era o que era necessário ao Inter. Mas ao longo de uma temporada inteira, só resultado, eu tenho certeza que não ia sustentar o trabalho do Abel. Eu sou contra a demissão do Ramires, mas eu sou a favor de uma conversa interna entre direção e comissão técnica. Precisa ser estabelecido que certas coisas não podem mais acontecer dentro do Internacional. O Zé Gabriel entregando o passe. O Zé Gabriel é melhor que o iFood. É um delivery atrás do outro. O que ele entrega é numa rapidez impressionante. Ele entrega quarto e domingo, quarto e domingo. Ele não pode continuar fazendo isso. Se é um problema de autoconfiança, põe ele para fazer um trabalho separado. O Marcos Guilherme vinha de atuações baixas. E o que veio a público depois? Que ele estava passando por um problema pessoal, um problema na família dele, um problema na vida particular dele. Se ele está passando por um problema, pega o Marcos Guilherme pela mãozinha, afasta ele e diz assim, resolve o teu problema, leva o tempo que tu precisar, mas jogar com a tua cabeça em outro lugar não vai dar. Isso precisa ser trabalhado para ontem, dentro do Internacional. Isso já deveria ter sido trabalhado depois daquela derrota na Venezuela. não foi isso, com certeza impactou no resultado negativo de hoje. O Inter agora vai para a Arena, que é um território hostil para o Inter, porque não ganha lá desde 2014, tem uma vitória lá desde que a Arena foi construída, precisando reverter um placar. Então, a situação do Inter é difícil, mas não é para a demissão do Miguel Angel Ramirez, é para a conversa. Perfeita a leitura do site. Jonathan? É, eu também acho precipitado, viu, a demissão do Ramirez, só que eu também discordo na parte do site sobre o Abel, por não manter o Abel, sabe, porque através dos resultados se vai se garantindo, vai se garantindo, vai ser cada vez mais longe e com isso vai indo e vai indo até alcançar o campeonato. O Abel é um treinador muito vitorioso, principalmente é o treinador do Internacional que mais venceu e que mais levou o Inter a resultados maiores na competição do Brasileirão e no Campeonato Gaúcho. Tanto é que é dele também essa única vitória que o Sérgio está mencionando, de 2x1, dos dois gols do Rafael Moura. Então, agora que está com o Miguel Angel Ramirez, vai até o fim, mas para a demissão não é agora não. Então, acho melhor segurar um pouco o ímpeto e, claro, a diversão, conversar com o Miguel Angel Ramirez para ter uma postura mais, como é que eu vou te dizer, mais segura para a partida da volta, porque não vai ser fácil jogar na Arena do Grêmio. É, não vai ser fácil o Inter reverter o resultado na Arena do Grêmio. Então, tá. Então, eu também. Eu acho que não é o caso ainda, até porque o Inter não tem tempo para uma mudança tão drástica nessa semana. Tem jogo contra o Olímpia na quarta-feira, tem de novo o Grenal no domingo que vem. Então, não é a hora de fazer uma mudança tão drástica na equipe do Inter neste momento. Bom, Jonathan, as suas considerações finais então sobre essa partida de hoje e sobre os próximos eventos que teremos na Neo Esportes Rádio aqui nas transmissões. Tá certo. Vini, eu queria agradecer então ao Saiga, agradecer a ti mesmo também. Valeu sempre. É uma satisfação estar junto com vocês. Transmitimos mais um Grenal aí, Vitória Tricolor. É o terceiro Grenal da Neo Esportes Rádio que a gente transmite. E eu quero agradecer essa audiência maravilhosa também que sempre está bombando com os recados aí. Muito obrigado por tudo. Obrigado mesmo. E dizer que foi um bom jogo. Vou parafraseando de novo o Luiz Carlos Júnior com emoção até o fim. A gente viu do que os dois times são capazes. São dois times fortes aí que devem brigar muito na competição. O Inter vai se remodelar e vai conseguir ir longe na Libertadores e o Grêmio na Sul-Americana. E espero contar com na próxima temporada dois Grenais na Recopa Sul-Americana e que consigam alcançar esses objetivos ainda muito mais longe e ansiosos já para a semana que vem aí para a gente ver o que vai resultar desse Grenal na Arena do Grêmio. Quero agradecer mais uma vez a tu, ao Saiga e até a próxima transmissão. Então tá. Obrigadão, Jonathan. Sempre um prazer transmitir contigo aí. Sempre preciso nas reportagens e com muita informação na Neo Esportes Rádio. Saiga, então, suas considerações finais aí deste Grêmio 2 e Inter 1. Primeiro jogo da decisão do Campeonato Gaúcho no Beira Rio. Pois é, né? Um bom jogo. A gente transmitiu aqui na Neo Esportes Rádio. O Jonathan falou que é o terceiro Grenal da Neo Esportes Rádio. É o meu segundo, né? Inclusive, foi com vocês dois, né? Eu também. Aquele Grenal da... Eu também. Eu também? Isso. Então, a mesma equipe daquele Grenal na Arena, né? Pela fase... pela fase de grupos lá do Campeonato Gaúcho. Agradecer a participação de quem acompanhou o Grenal aqui com a gente, de quem mandou a mensagem. Agradecer ao Vinícius Alves que narrou a partida para a gente, as reportagens do Jonathan Machado. Enfim, agradecer por mais oportunidade de estar participando do Grenal aqui na Nel. Tive que desligar o microfone porque a festa da torcida gremista aqui na rua de trás de onde eu moro tá grande, é carro de som, é foguete, é gritaria, olha, o negócio vai ser bom hoje de noite. Então tá, queria agradecer também ao Saiga, ao Jonathan aí, mais um Grenal transmitido aqui na Nel Esportes Ságio. Hoje a gente transmitiu também para a Rádio Carioca Futebol e para a Web Rádio Zona Sul aqui do Rio Grande do Sul. Mais uma vez, o crescimento. Agradecer demais aí a todo mundo que esteve conosco em todas essas plataformas, todas essas rádios aí que a gente conseguiu transmitir a partir do agradecimento também em especial ao Gabriel Rodrigues que me proporcionou um final de semana de narrar dois clássicos, um Fla-Flu, ontem à noite e hoje, o pessoal aqui da Nel Esportes Rádio aqui onde é a minha casa, literalmente, me proporcionou de narrar o primeiro Grenal da decisão do Galchão. Então, muito obrigado ao Gabriel Rodrigues, aos meus colegas aqui da Nel Esportes Rádio. Realmente, é sempre bom estar fazendo o que a gente gosta e ter a honra de narrar em um final de semana dois clássicos no Brasil. É muito para mim. Ontem, narração até para os Estados Unidos numa rádio afiliada lá da Rádio Carioca Futebol. Então, muito obrigado de coração mesmo. Então, vamos encerrando por aqui a nossa transmissão. A gente volta durante a semana com o Inter, com o Grêmio, com tudo mais. O que a gente tem aí vai ter conteúdo sobre a final da Champions League no dia 29, vai ser a nossa primeira transmissão em loco. Não em loco lá na cidade do Porto, mas em loco aqui no estúdio da Zona Norte da Nel Esportes Rádio. Mas já é um avanço, já é alguma coisa. Um dia, quem sabe, a gente transmite lá da Europa, mas por enquanto a gente vai ficando na Zona Norte, que já é algo bem grande para nós. Então, com patrocínio de Dark Service Telecomunicações e Informática, soluções e centrais para conectar você com o Novo Mundo, ligue 30619797 para Boleiro Treinado. Siga no Instagram arroba Boleiro Treinado, entre em forma e vire um boleiro com arroba Boleiro Treinado. Também para Rádio Stoner, acesse www.radiostoner.tk e se conecte com as novidades do Rock and Roll, rock de qualidade na Rádio Stoner. E também para Águia Host, criação de sites e aplicativos, atendimento em todo o Brasil, entre em contato pelo fone 21-969-55-6075. Então tá, pessoal, muito obrigado pela audiência, pela preferência aqui da Neosportes Rádio, também o pessoal da Rádio Carioca Futebol e da Web Rádio Zona Sul aqui do Rio Grande do Sul. Um beijo, beijos, abraços, carinhos sem ter fim. Até a próxima. Tchau!